Boa tarde a todas, todos e todes. É um prazer tê-las e tê-los aqui. Declaro aberta a sétima audiência pública da Comissão de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social. Às 2h40 da tarde do dia 9 de outubro de 2023, no auditório do 18º andar. Mais uma vez, agradecer a participação dos setores da sociedade civil que se mobilizaram para que essa audiência acontecesse, que, na realidade, muito obrigada, professora Cláudia, provocaram a nossa mandata e a comissão para que a gente pudesse dar prosseguimento à pauta. Como alguns devem saber, a mandata, especialmente a comissão, é muito sensível, está muito atenta e conectada com a questão, não apenas, da situação das idos pós-graduandos, nacionalmente, aqui no Estado do Rio de Janeiro, mas atenta a tudo o que isso se relaciona. Se relaciona, na nossa perspectiva e compreensão, com o programa mais robusto de desenvolvimento econômico, social e humano para esse Estado. Se relaciona com soberania e autonomia, no sentido da garantia de que o Estado do Rio de Janeiro produza e se aproprie de tecnologia, fortalecendo, obviamente, a rede da ciência, as estruturas que são, em sua maioria, geridas pelo Estado, que produzem ciência básica, mas que também, essas estruturas provocadas por um programa de desenvolvimento tecnológico que tenha centralidade, a atenção das necessidades do Estado do Rio de Janeiro e das trabalhadoras e dos trabalhadores, especialmente da ciência, possa também se articular naquilo que a gente compreende, o ponto translacional da ciência para desenvolvimento de tecnologia, com, obviamente, participações do setor privado, no desenvolvimento estratégico e assentamento das bases de reaquecimento da economia, polos industriais, inovações tecnológicas. E fomente a participação do Estado nesse sentido, através de reserva de mercado por encomenda tecnológica, através de seleção de ensaios experimentais no sentido de o Estado se comprometer em subsidiar integral, direta ou indiretamente, com contrapartidas, esse desenvolvimento para nós tão importante. e isso guarda uma íntima relação com a nossa necessidade de superar as assimetrias históricas. Não há contradição em falar das urgências e emergências de um projeto de desenvolvimento econômico-social, a partir do fortalecimento da cadeia da ciência e também da participação do setor produtivo, com a defesa intransigente da popularização e da diversificação da ciência, de modo geral, popularização no sentido do ingresso de mais mulheres, mais pessoas negras, pessoas LGBTQIA+, na rede do fazer científico, entendidas como trabalhadores, como força de trabalho forjada, qualificadamente para dar respostas, e o impacto que isso tem na estabilização do mercado de trabalho formal no Brasil, e o impacto que isso tem no aumento do valor médio da força de trabalho, e, obviamente, nas contas públicas, na arrecadação. O cenário diante do qual nós fazemos essa nossa audiência pública, ele é desafiador. Desafiador porque, nos últimos anos, nós observamos um desinvestimento em pesquisa científica, diretamente nas universidades públicas, também nas universidades privadas, que recebem fomento de agências governamentais para desenvolver ciência e tecnologia. Não é verdade que esse desaquecimento da ciência e da relação direta do investimento público com o investimento privado é um fenômeno exclusivamente que ocorre no período da ruptura democrática, mas ele se acentua com força diante de uma agenda pública implementada a partir de 2018, cuja uma das bandeiras centrais é justamente o negacionismo, a descredibilização dos cientistas que estão dispersos e baseados nas universidades públicas e também nas agências de fomento públicas. E o cenário vai dar conta de fuga de cérebro, de estagnação do valor da força de trabalho implementada nos laboratórios públicos e privados, então, dificuldade, inclusive, de organização e atenção da demanda pela maior valoração dessa força de trabalho das pesquisadoras, pesquisadores, enfim. E nos coloca numa quadra que é muito problemática. Primeiro porque a gente precisa entender que as fronteiras tecnológicas cada vez mais estão saídas para que nós possamos conseguir conquistar autonomia e soberania. E entender que nessa dinâmica e complexa rede de produção de ciência e também administração do fluxo do fazer científico, do produto do fazer científico, nós precisamos fortalecer o papel do Estado, porque é ele, inclusive, o Estado, inclusive, que além de subsidiar direto ou indiretamente, vai regular a alocação desse produto nos seus termos financeiros, ou seja, ou produto no sentido do resultado do fazer científico, e direcionar a produção de ciência dentro dessa cadeia do fazer científico para a atenção das urgências que são manifestadas pelas demandas dos segmentos populacionais, que no Estado do Rio de Janeiro estão em situação calamitosa. Segmentos populacionais, pessoas negras, faveladas, trabalhadoras e trabalhadores que ou não acessam as universidades públicas e nem o mercado de trabalho formal, ou que, quando acessam, não conseguem ingressar no mercado de trabalho formal, porque é um desaquecimento da economia, e uma ciência ou uma produção de tecnologia de modo mais geral e uma indústria que não está muito preocupada com a racionalidade da alocação e a atenção das demandas. Por isso que o poder público é tão essencial, em todos os sentidos. Seja na garantia do mercado, de um mercado de trabalho estável para a AIS e os cientistas, seja também na orientação da produção do fazer científico e da apresentação de inovação tecnológica na ponta para atender questões urgentes, como as urgências e emergências climáticas que afetam determinadas populações e regiões do Estado do Rio de Janeiro, como é o caso da região serrana, enfrentar o racismo ambiental através do investimento em ciência de ponta, enfrentar a questão do desemprego e do tratamento de resíduos para gerar, inclusive, esse mercado de trabalho mais constante para AIS e os catadores que vivem e que produzem nesta cadeia muitas soluções. E os pós-graduandos são o ativo talvez mais importante e têm algumas especificidades. Eu vou tentar ser breve, a gente pode elaborar um pouco mais nas falas e nas contribuições de todas e todos, mas os pós-graduandos se correspondem pela maior força de trabalho empregada em atividade no desenvolvimento da ponta da pesquisa, que é a pesquisa básica, mas também em alguns centros de referência de pesquisa, pela relação translacional entre essa pesquisa básica e a pesquisa com orientação para a aplicabilidade, que vai procurar parceiros no setor produtivo. E os pós-graduandos, portanto, vivenciam uma situação híbrida, estão em processo de formação, são estudantes, e por isso precisam de toda a assistência estudantil necessária, mas, ao mesmo tempo, se expõem a uma série de riscos e jornadas de trabalho que, às vezes, é muito peculiar. Pós-graduandos e pós-graduandos que trabalham em laboratórios se expõem a riscos químicos, se expõem a riscos biológicos. Pós-graduandos e pós-graduandos formados nas áreas das humanidades, sobretudo das licenciaturas, empregam pesquisa e prática no âmbito da educação de forma também muito peculiar. Então, a Associação Nacional de Pós-graduandos procurou a nossa mandata, que já vinha se debruçando sobre o tema, e apresentou um programa para estabelecer, para atender a demanda das idosas pós-graduandos no sentido de observar as necessidades e as proteções necessárias para que essa pós-graduanda e esse pós-graduando continuem concluindo as suas atividades e tenham a natureza, a qualidade híbrida dos seus trabalhos reconhecida através de dispositivo legal que os ampare. Nesse sentido, nós apresentamos algumas proposições de lei, queria registrar, inclusive, que o deputado Flávio Serafini, que compõe esta comissão, também já havia registrado proposição muito semelhante. em 2019, ele terá a oportunidade de falar melhor a respeito, e nós, acatando, inclusive, o caderno de orientações da Associação Nacional de Pós-Graduandos e Graduandos, apresentamos a lei 1941 de 2023, na verdade, é um projeto de lei que está tramitando na casa, que basicamente garante às e hoje pós-graduandos o ressarcimento em relação às bolsas que recebem de pesquisa, uma vez que eles ingressam como contribuintes do Sistema de Seguridade Social Nacional e INSS. Fora essa iniciativa, nós temos outras também, como aquela que reorganiza, de modo geral, a rede da produção científica no Estado do Rio de Janeiro, alguns de vocês que têm conhecimento e que estão atentas ou atentos à própria necessidade de fortalecimento da ciência, tecnologia e inovação no Rio de Janeiro, sabem que nós temos muitos equipamentos e estruturas que dão conta desta rede, mas há, no nosso entendimento, por aquilo que a gente fez, por aquilo que a gente pesquisou, muita desarticulação. Então, a rede FITEC, que oferece formação em nível técnico para as filhas e filhos da classe trabalhadora, têm limitações. A rede do CEDERJ, do CCERJ também, limitações que podem ser resolvidas com ajuste administrativo da coisa pública que, de certa maneira, garanta a melhor aplicação desses recursos humanos formados e dos recursos disponíveis. As universidades também têm dificuldade de articularem com programas de desenvolvimento regional. Tudo isso é matéria também da nossa audiência pública. Queria, mais uma vez, agradecer a todas e todos, antes de passar a palavra ao excelentíssimo deputado Flávio Serafini, eu gostaria apenas de convidar aqui a professora Cláudia Gonçalves, reitora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, para acompanhar essa mesa. O professor Edgar Leite, assistente de ensino superior da Secretaria de Ciência e Tecnologia da Universidade do Estado do Rio. O professor Raul Ernesto Lopes Palácio, reitor da Universidade Estadual do Norte Fluminense. Queria convidar o presidente da Associação Nacional de Pós-Graduandos e Graduandos, Vinícius Soares. A professora Lídia Bahia, representante da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Queria registrar a presença da vice-presidenta da Associação Nacional de Pós-Graduandos, a querida Ana Priscila. E passar imediatamente a palavra para as considerações do deputado Flávio Serafim. Olá, gente. Boa tarde a todas e todos. Quero começar parabenizando a mandato da deputada Dani, a Comissão de Trabalho, por organizar essa audiência pública tão importante. Parabenizar cada um e cada uma que tomou a iniciativa de procurar a mandato, de procurar a Comissão de Trabalho para levantar esse debate. A gente entende que, hoje, a discussão sobre a contribuição previdenciária dos pós-graduandos é um debate fundamental para a gente aprofundar um novo ciclo de discussão no Brasil sobre profissionalização, fortalecimento da ciência e da tecnologia no nosso país. A gente tem uma mudança, nas últimas duas décadas especialmente, de perfil das pós-graduações no Brasil, dos estudantes de pós-graduação, e no mundo inteiro, rearranjos no campo da ciência e da tecnologia. Hoje, a gente tem, em algumas universidades, a formação de mestres, doutores e pós-doutores numa proporção que é cinco, seis, dez vezes maior do que há pouco mais de uma década atrás, duas décadas atrás. Isso, evidentemente, expõe que a gente vive um outro momento na produção científico-tecnológica. Não obstante, os últimos seis anos terem sido, especialmente no plano federal, anos de arrocho, de cortes, de ataques à produção científica, e até a própria ciência como um todo foi atacada, como talvez nunca antes na história do nosso país, tão abertamente o conhecimento científico tenha sido atacado, a gente tem, mesmo com essas adversidades, caminhado no sentido de fortalecer um sistema de produção científico-tecnológica que precisa de aprimoramentos. Quando a gente alcança, ao mesmo tempo, uma multiplicação do número de mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos, e uma dificuldade de ingresso nas carreiras de forma permanente, com restrição aos concursos públicos, com cada vez mais dificuldade para o ingresso nas carreiras de docência de nível superior. E, regras cada vez mais draconianas de aposentadoria, a gente tem uma combinação que está colocada em que, ao mesmo tempo que mais gente se volta para a produção científico-tecnológica, as condições de produção são cada vez mais precárias, com falta de financiamento por um lado e, por outro, com uma falta de expectativa de futuro digno para esses pesquisadores. Não é à toa que a gente tem visto o que se chama de fuga de cérebros, quantos pesquisadores vão optando por sair do Brasil do que permanecer, uma vez que tenham essa possibilidade, o que, evidentemente, é um enfraquecimento dessa nossa produção científico-tecnológica, é o enfraquecimento da construção de um projeto de país soberano. A gente quer reverter isso. A gente luta para que todo trabalhador e toda trabalhadora tenha seus direitos respeitados. A gente luta para o fortalecimento da pesquisa científico-tecnológica no nosso país. E a gente não pode aceitar, então, que os trabalhadores da ciência estejam sendo precarizados, que os trabalhadores da ciência estejam em condições que façam que eles imaginem o seu futuro daqui a 30 anos e seja uma imaginação repleta de dúvidas. A gente não pode ter um estudante de pós-doutorado com 30 anos, ou seja, já com 10 anos dedicados à produção científica brasileira sem ter um ano de contribuição previdenciária e tendo que se preocupar, então, que mesmo que ele venha a trabalhar todos os anos de parte de um concurso público, ele vai completar 65 anos e não vai conseguir a aposentadoria integral. E quando a gente fala de aposentadoria integral hoje, não é como a gente falava há 20 anos atrás. Aposentadoria integral hoje é dentro do teto do INSS. Esse cara vai ter uma vida dedicada à pesquisa, essa companheira vai ter uma vida dedicada à pesquisa e quando chegar lá na hora de se aposentar, vai ganhar três salários mínimos, porque os redutores e as regras do INSS vão fazer isso, ele não vai ter sequer o tempo de... Então, é urgente a gente fazer esse debate. A gente apresentou um projeto de lei aqui nessa casa, eu vou falar rapidamente sobre isso. no ano de 2019, foi um ano em que a gente se dedicou em especial a debater as condições dos bolsistas e pós-graduandos na universidade. Então, a gente apresentou, por um lado, um projeto para tentar regulamentar direitos dos bolsistas que a gente acha que têm que ser regulamentados, como, por exemplo, licença-maternidade, licença-paternidade, que são objetos de um outro projeto de lei que a gente apresentou, que tramita nessa casa. E apresentou o projeto de lei 1672-2019, que busca lidar com o quê? Contribuição previdenciária de mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos vinculados à FAPERJ no Estado do Rio de Janeiro. Por que vinculados à FAPERJ? Porque esse é o escopo que a gente entende que pode legislar. A gente não pode legislar sobre bolsistas CNPQ, sobre bolsistas CAPES, a gente pode legislar sobre bolsistas FAPERJ. O nosso projeto é simples, com base na legislação federal, que trata de aposentadorias. Ele busca estabelecer uma contribuição para garantir que conte como tempo de serviço, esse tempo em que o bolsista de mestrado, doutorado e pós-doutorado se dedicar a essas etapas de produção científica. Ele estabelece uma previsão de contribuição mínima do bolsista e maior do governo. Mas por que a gente não colocou, na época, a contribuição toda para o governo? Isso é importante, quero partilhar com vocês já para abrir o debate, porque tem duas justificativas. A primeira, e principal, é uma justificativa técnica. A gente tem hoje no Brasil uma série de legislações que vedam que a gente tem a contribuição previdenciária patronal sem contrapartida do segurado. Esse é até um debate que a gente fez agora, que recentemente, na LERJ, queriam fazer uma contribuição previdenciária aqui, uma aposentadoria especial para os deputados, que não tinha limite entre o que o deputado contribui e o que ele poderia receber, ou seja, o que o Estado ia pagar dessa aposentadoria. A gente falou, olha, a gente é contra, primeiro, porque a gente não é a favor de aposentadoria especial. Segundo, porque hoje não é possível você estabelecer novas regras previdenciárias e que não haja esse equilíbrio. Então, a nossa interpretação inicial foi de que se a gente apresentasse, sem a previsão da contribuição também do estudante, a gente poderia cair num vício de inconstitucionalidade. Mas acho que esse é um debate ótimo da gente fazer, se a gente conseguir avançar no entendimento de que é legal a gente ter um modelo só com a contribuição do Estado e que tem consenso numa proposta dessa, para a gente é o ideal, porque o valor das bolsas, infelizmente, ainda está muito defasado, deveria ser corrigido, e aí você tirar, mesmo que um percentual pequeno, você acaba penalizando o maior, penalizando mais uma vez esse mestrando, esse doutorando, esse pós-doutorando que está ali dedicado. Então, acho que esse é um tema fundamental, acho que é muito importante. A mandato da deputada Dani está se debruçando, a comissão de trabalho está se dedicando sobre isso, o trabalho em ciência e tecnologia é um trabalho fundamental, a gente precisa fortalecê-lo, isso é parte de uma retomada de fortalecimento da democracia do nosso país, de fortalecimento da ciência, de fortalecimento da tecnologia, e a gente espera que, ainda nesse ciclo, a gente avance, avance nos investimentos públicos, avance na revogação do novo ensino médio, e avance também para que a gente tenha melhores condições de trabalho para quem está produzindo ciência, para quem está produzindo tecnologia no nosso país. Obrigado. Muitíssimo obrigada pelas suas contribuições, deputado. Queria só registrar aqui a presença da Natália Trindade, representando a PG da UFRJ. A presença da CINDI, representando a União Nacional dos Estudantes. Passa agora a palavra para o senhor Edgar Leite, por gentileza. Boa tarde. Boa tarde, deputada. Parabenizo-a por essa audiência pública e pelo tema relevante que está sendo tratado aqui. Parabenizo também o deputado Serafine, parabenizo nossos meus dois colegas, minha colega Cláudia Gonçalves, reitor em exercício, o nosso querido Raul Palácio, reitor da UENF, nosso Vinícius Vinícius, da Associação Nacional de Pós-Graduandos, e a representante da SBPC. O tema é importante e relevante, porque o desenvolvimento dos programas de pós-graduação nas últimas décadas ampliaram enormemente a quantidade de cientistas e potencializou a qualidade dos seus estudos através de uma série de políticas que vieram sendo adotadas ao longo desses últimos 30 ou 40 anos. Na verdade, a origem disso está lá no Parecesse Cupira e na reformulação dos estudos e dos programas de pós-graduação. A importância disso, então, é grande, porque nós marchamos com esse desenvolvimento dos programas de pós-graduação para uma profissionalização do cientista. Isso é um fenômeno universal, na verdade, é global. Os cientistas foram gradualmente profissionalizados e isso é muito importante para o desenvolvimento da ciência nos seus diferentes aspectos, principalmente para os processos de especialização e de fortalecimento de áreas específicas que até então não existiam ou não eram valorizadas. As bolsas, as bolsas de apoio, as bolsas de fomento, essas bolsas que os estudantes de graduação ou quando entram, por isso, bolsas de iniciação científica, mas as bolsas de mestrado e de doutorado, elas são de dedicação exclusiva. Quer dizer, essa é uma questão que o objetivo dessa dedicação exclusiva é exatamente o de permitir que o cientista, aquele que está se qualificando como cientista, tenha todo o foco possível no seu estudo e no seu objeto de pesquisa. Como foi anotado aqui pelo deputado Serafine, há muito essas bolsas ficaram defasadas, mas isso não retirou delas esse caráter de serem bolsas que exigem do cientista uma dedicação permanente. Isso é, sem dúvida, importante, porque você tem que ter esse foco total, um foco no seu objeto, mas isso gerou uma série de questões que também foram levantadas aqui, dos próprios cientistas, principalmente em uma sociedade onde nós temos toda uma estrutura de previdência social, de aposentadoria, que muda muito, volta e meia estão mudando isso, mas, de qualquer forma, existe um montante que você deve descontar ao longo de uma vida para poder ter algum tipo de garantia, que, é claro, na medida que você tem uma vida, pelo menos em uma fase inicial da vida, pelo menos até o doutorado, e muitas vezes até no pós-doutorado, dedicado exclusivamente à ciência, isso significa que você não desconta. Uma série de... você não desconta e, portanto, há uma dúvida grande sobre a existência. O ideal seria que todos os cientistas pudessem ser aproveitados nas instituições científicas de diferentes maneiras, seja como pesquisadores sêniores ou como pesquisadores agregados ou associados. E a ampliação crescente das instituições científicas é também verificada nos últimos 40 anos. para quem a trabalhou e trabalha há tantos anos na universidade, a gente observa isso, como as vagas foram sendo ampliadas e diversas instituições científicas foram abrindo espaço para a absorção desses cientistas formados pelos programas de pós-graduação. A questão é que, independente disso, o problema se mantém muitas vezes do desligamento de um vínculo trabalhista ou de um vínculo funcional do pesquisador com alguma instituição científica. Recentemente, nós tivemos na Faperge, na SECT, na nossa secretaria, um encontro com a CAPES. A CAPES está promovendo em nível nacional uma... Na verdade, ela está sondando as fundações de amparo à pesquisa e sondando as secretarias de ciência e tecnologia no sentido de criar inovações no Programa Nacional de Pós-graduação. Isso, o objetivo da CAPES, nesse sentido, que é acompanhado aqui pela secretaria e pela Faperge, é de criar e criar formas de estabelecer vínculos maiores entre os programas e o mercado, por um lado, ou estabelecer um fluxo de formação mais rápido ou mais eficiente, seria a palavra mais correta, por outro. Se discutiu, por exemplo, com a CAPES. e a Faperge, a SECTE, a questão da desvinculação, que já existe, na verdade, mas que nem sempre... Mas que a CAPES nem sempre entende assim, a desvinculação entre o mestrado e o doutorado, porque, na verdade, os dois não são articulados. Mas, quando a CAPES vai organizar um programa de pós-graduação, quando ela vai credenciar, ela exige primeiro o mestrado e depois o doutorado. Então, uma proposta da CAPES, uma questão que a CAPES colocou, sobre a necessidade de você poder, por exemplo, sair da graduação diretamente para um doutorado. Ou seja, há muitas questões que são questões que tendem, de alguma forma, a racionalizar o sistema em si. E, nessa reunião, estavam presentes até aqui no Rio de Janeiro os representantes da Associação Nacional de Pós-Graduandos, foram... Nessa reunião de alguma forma para, ou alguma maneira, que o... se for possível, que o pós-graduando possa construir alguma perspectiva e alguma contagem, independente dele ter um vínculo empregatício ou não. Isso é perfeitamente possível, porque vocês sabem também que qualquer pessoa pode descontar para o INSS. A questão é estabelecer isso de uma forma ou não que seja mais agregada à própria natureza da atividade que está sendo desenvolvida. Então, eu acredito que é muito importante que esse tema seja discutido e seja valorizado, porque ele tem a ver com a própria natureza da produção científica no Brasil e com o envolvimento dos cientistas com o processo de produção científica, com o seu envolvimento pessoal, com a questão, com o seu envolvimento de vida com a ciência. Então, esse tema, ele deve ser tratado, parabenizo mais uma vez a deputada, e eu acredito que, a partir dessa audiência pública, muitas sugestões e muitos temas poderão ser trazidos e marcharem dentro de um processo maior de reforma ou de inovação dos programas de pós-graduação e que possam melhorar cada vez mais as condições da produção científica no país. Muito obrigado. Muitíssimo obrigada, doutor Edgar Leite. De fato, são questões complexas. Acho importante considerar a situação das e dos pós-graduandos aqui do Rio de Janeiro, não só, mas do Brasil também, que é, de certa maneira, a imposição como cláusula da necessidade de dedicação exclusiva. E, em estados, cidades, cujo custo de vida é altíssimo, essa imposição não faz, não consegue garantir para a pós-graduanda ou o pós-graduando, o cumprimento das suas necessidades básicas deslumbradas dentro do exercício de um mês. Aluguel, enfim, custo de vida, saneamento básico. Agora, de fato, também, em alguns momentos, e acho que esse é o nó da questão, a pós-graduanda e o pós-graduando se vêm com uma demanda de força de trabalho, força de trabalho intelectual, braçal, altíssima. Quantas vezes eu não assisti colegas que trabalhavam nas áreas da experimentação laboratorial, saindo, finais de semana, de casa para rodar experimentos nos laboratórios. Na Universidade, por exemplo, Federal do Rio de Janeiro, que tem um campus que não é de fácil acesso. Eu mesma, quando concluí o meu doutorado em dramaturgia, tinha como uma das tarefas muito importantes para a conclusão da tese acompanhar todos os espetáculos e muitas exibições de cinema. E eu tinha que, além de dar aula, eu tinha que me desdobrar para acompanhar os espetáculos, dava aula à noite, e tinha o custo disso, que não era coberto pela minha bolsa de pós-graduação, mas isso é trabalho. Então, é importante, nesse bojo dessa discussão, considerar a necessidade do cumprimento de uma integralidade para o desenvolvimento da pesquisa e também considerar as contrapartidas para que isso se dê na prática sem precarizar, sem estafar a sujeita ou o sujeito pós-graduando. Queria registrar a presença do querido Gerson, o presidente da FAPER, de convidá-lo imediatamente para compor a nossa mesa da audiência pública. Muitíssimo obrigada. É registrar também a presença de outras associações de pós-graduação. A APG da UENF, da APG da Fiocruz, aqui do Rio de Janeiro. A APG do IMPA, da PUC-Rio, da Universidade Federal Fluminense e a Comissão Pro-APG da Universidade Federal Rural do Estado do Rio de Janeiro. Sem mais delongas, passar a palavra para a professora Cláudia Gonçalves, reitora em exercício da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Boa tarde a todos, todas e todos. O professor Gerson Lima, que acaba de se juntar a todos nós aqui, presidente da FAPER, de um beijo. Não posso ver você, Lígia Bahia, e não lembrar daquele março de 2020, onde alguns de nós nos juntávamos por mediação tecnológica diante da COVID que se instalava no mundo, e a participação da professora Lígia Bahia da SBPC foi fundamental naquilo que a gente conseguiu construir como plano de enfrentamento à COVID em favela. E, Lígia, sábado eu estava na Mangueira, nós somos agora 90 vezes favela, começamos com 54, e essa casa foi fundamental quando o presidente dessa casa, deputado André Siciliano, aportou os primeiros 20 milhões que proporcionaram, deputada Dani, deputado Flávio, uma lei da deputada Renata Souza, os primeiros cuidados, e eu não tenho dúvida quem salvou vidas no ano de 2020 foram as comunidades de favela. Queria cumprimentar, vou deixar a Dani por último, queria cumprimentar aqui o Vinícius, da NPG, pedir licença para compartilhar também com Natália Trindade, que foi uma UERJiana, está na UFRJ, mas eu vou cumprimentá-la também. Flávio Serafini, deputado, querido, nós precisamos muito do parlamento, muitas vezes, e a gente sempre encontra em você um apoio e uma acolhida, isso é muito importante, para a universidade. Meu colega Raul, da UENF, também um companheiro que, junto com outros reitores das universidades e dos institutos federais do Rio de Janeiro, estamos diuturnamente tentando entender como fazer o fundo público investir mais na vida, mais na ciência, mais nos nossos estudantes, mais nas nossas universidades. Meu colega, professor Edgar, que é UERJiano também, e é subsecretário de Ensino Superior da FAPERJ, e aí deixei a Dani, por fim, estou aqui no meu peito, Dani, com o lugar de mulher e na ciência, onde ela quiser. acho que a sua mandata fortalece, ela ilumina um território político e, no lugar de muita reflexão, você, sua mandata, suas falas, têm muita força e busca sempre descortinar as dificuldades do orçamento público, deixando claro que o orçamento público é a escolha de prioridades. Acho que estamos num momento muito duro da humanidade, estamos num momento com muitas dificuldades, com uma situação de terror e de disseminação do ódio, com o ressurgimento de teses de eliminação do diferente. Estamos diante de um momento muito, muito doloroso e um momento que a ciência tem, mais do que nunca, de ser radicalmente investida. Eu conversava aqui com o professor Edgar, antes de começar, as certezas, nesse momento, são as que menos vão nos ajudar a mover a história. De fato, na fala da deputada Dani, várias funções de trabalho laborais, várias funções em espaços de laboratórios são assumidos por pós-graduandos. A questão do trabalho enquanto organização da força humana, ainda que estejam muitos setores achando que existe outra mediação, a mediação do homem com a vida é o trabalho. E não existe outra forma de relacionamento humano que não seja aquele que transforma a matéria e o mundo com a sua própria experiência com a matéria e com o mundo. Eu, particularmente, acho a iniciativa, tanto a que você apresentou, deputado Flávio, em 2019, quanto a que a deputada Dani faz, apresenta agora, absolutamente necessária. Se, por um lado, nós quintuplicamos ou sextuplicamos, não sei, o número de alunos de pós-graduação nesse país, não é verdade que isso foi acompanhado com um aporte financeiro, seja no aumento da Bolsa, seja em condições objetivas de fixação desse estudante para a realização da sua pós-graduação. Então, acho que a gente está aqui inaugurando com essa audiência pública, primeiro, vou concluir, o reconhecimento de que não existe futuro para esse país sem ciência, não existe segurança entre as pessoas sem ciência, não existe paz sem ciência e nós não teremos ciência se não tivermos investimentos proporcionais à existência daqueles que realizam ciência no Brasil, e eu não tenho dúvida, os alunos de pós-graduação realizam partes, etapas e muitas das nossas ciências. Muito obrigada. Professora Cláudia, é sempre um prazer ouvi-la. Enfim, é muito bom ter você aqui representando a maior universidade pública gerida pelo Poder Executivo com essa perspectiva tão necessária de alargamento da diversidade do corpo social dessa universidade, também garantindo com que o orçamento público vá para essas pessoas, atendendo necessidades que já passaram do momento de serem observadas com atenção pelo poder público. Queria passar, então, a palavra para o nosso Vinícius Soares, presidindo a Associação Nacional de Pós-Graduandas e Graduandos. Bem, boa tarde a todos e a todas me apresentando. Então, sou o Vinícius Soares, atualmente eu presido a Associação Nacional de Pós-Graduandos e sou doutorando de Saúde Coletiva aqui da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Primeiramente, eu queria cumprimentar a mesa em nome dos dois deputados que integram aqui essa audiência pública e também no nome da professora Lígia Bahia, que também é minha co-orientadora do doutorado. Então, é um prazer aqui estar compondo essa mesa aqui com grandes autoridades políticas no Estado do Rio de Janeiro. E queria também fazer, além desse cumprimento da mesa, cumprimentar todos os pós-Graduandos e todas as APGs que vieram aqui, poder debater, de fato, política de ciência e tecnologia aqui para o Estado do Rio de Janeiro, mas também para a nossa concepção de um projeto de desenvolvimento nacional. E agradecer também a mandata da Dani Balbi por escutar esses anseios da Associação Nacional de Pós-Graduandos e das APGs. Nós, quando essa atual gestão da NPG tomou posse, nós tínhamos ali como principal bandeira garantir o reajuste das bolsas. E nós conseguimos garantir esse reajuste das bolsas, tanto a nível nacional quanto também a nível estadual. Depois que a gente conseguiu, a gente fez um franco debate que a gente precisaria virar a chave, porque apenas bolsas de estudos não têm sido o suficiente para garantir a valorização dos jovens pesquisadores, porque precisamos colocar que 90% da ciência nacional é produzida dentro da universidade. E a maioria dessa produção científica universitária é feita diretamente pelas mãos dos pós-graduandos. Mas, quando a gente fala isso, é preciso falar que existe, de certa forma, uma subtração do que é o trabalho dos pós-graduandos para a produção científica no país. Porque, vejam, existe um certo tipo de eclipse de direitos sociais para quem é pós-graduando. Porque a gente, muitas vezes, não somos reconhecidos como estudantes pelas universidades, então a gente não consegue ter acesso a políticas de assistência estudantil em muitos casos, e também o Estado brasileiro não nos reconhece enquanto trabalhadores da ciência. Em 1947, foi aprovada a licença maternidade para as trabalhadoras no Brasil, mas a licença maternidade para as pós-graduandas bolsistas só foi conquistada em 2017. Vejam, há, de fato, a desvalorização que nós temos hoje para os pós-graduandos no Brasil. E, quando a gente debate essa questão dos direitos previdenciários, é garantindo com que a gente possa ter uma perspectiva de valorização dos pós-graduandos. Nós, da Associação Nacional de Pós-graduandos, recentemente, no final de julho, durante uma reunião anual da SBPC, lançamos esse dossiê aqui, o dossiê Florestan Fernandes, que é justamente fazendo um debate político sobre qual é a condição do pós-graduando no mundo da formação e no mundo do trabalho. Inclusive, já queria aqui entregar uma cópia à mandata da Dani Balbi e também uma cópia ao deputado Serafine, para que vocês possam se debruçar. E, a partir desse dossiê, nós fazemos um debate político que nós precisamos aprovar no Brasil uma cesta de direitos básicos para os pós-graduandos, para que a gente possa contemplar direitos estudantis, como acesso à assistência estudantil, alguns direitos trabalhistas, para que a gente tenha, inclusive, essa questão que a Dani colocou aqui, que muitos pós-graduandos estão a amecer, inclusive, com risco de vida humana, imersos em laboratórios, parece que o pós-graduando é uma espécie de ET, porque os professores e servidores que estão ali no mesmo laboratório, eles têm adicional insalubridade, mas os pós-graduandos não têm esse direito. Então, a gente quer, a partir dessa perspectiva, garantir alguns direitos trabalhistas e garantir com que esse tempo de mestrado e doutorado possa ser contemplado para o nosso tempo de aposentadoria. Já existe um direito positivado no Brasil de pós-graduandos que tem esse direito, que são os residentes de saúde, e o que nós temos pedido é que esse direito possa ser ampliado para os mestrandos e doutorandos, porque nós somos, sim, de fato, a mão de obra que faz a produção científica no país. E esse projeto de lei que a Dani colocou aqui, inclusive, ele pode ser um instrumento de valorizar os pós-graduandos no Brasil, mas também ser um instrumento de atrair novos talentos para a pós-graduação, porque, com todo o desmonte que a gente teve no Parque Nacional de Ciência e Tecnologia nos últimos seis anos, o que temos vivido é que a pós-graduação no Brasil não tem sido mais perspectiva para a nossa juventude. Então, garantir direito previdenciário é também garantir que a gente tenha novas formas de atrair novos talentos, para a pós-graduação, porque, se o mundo inteiro está debatendo qual é o lugar da ciência e tecnologia no rumo das nações, o Brasil e o Estado do Rio de Janeiro não podem ser a parte desse debate. Nós precisamos fazer com que a ciência seja um elemento de reconstrução nacional, de reconstrução nacional, mas também, para fazer esse debate, nós precisamos valorizar quem, de fato, está à frente, que são os pós-graduandos. Então, esse é o recado da Associação Nacional de Pós-graduandos. Nós nos colocamos à disposição da LEGE para a gente fazer e convencer a todos os deputados aqui dessa casa a aprovar esse projeto de lei, para que, inclusive, seja um exemplo nacionalmente, porque essas iniciativas aqui, tanto o projeto do Serafine quanto da Unimbalbe, pode ser, se aprovada, pode ser uma primeira experiência estadual no Brasil. E é isso que eu acho que o Rio de Janeiro precisa mostrar para o Brasil, ser, de fato, um exemplo para a valorização dos jovens cientistas no país. Muito obrigado. Sempre um prazer ouvi-lo, Vinícius. É meu orgulho de ter feito parte da Associação Nacional de Pós-graduandos e Graduandos há um tempo atrás, não muito. E saber que essa entidade continua viva, pulsante, cada vez mais decisiva e articulada na rede do Movimento Nacional em Defesa da Ciência da Pesquisa, dos estudantes, de modo geral, fortalecida, portanto. E agradecer também nosso querido Gerson, presidente da Faperge, porque me chegou a informação de que ele, inclusive, atrasou o encontro que tem com a valorosíssima ministra da Ciência e Tecnologia para estar aqui nesse espaço de debate, espaço no qual ele é diretamente implicado, uma vez que preside a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. Então, muito obrigada, muitíssimo obrigada, gostaria de ouvi-lo. Boa tarde a todas e todos. Agradecer o convite, pedir desculpa, chegar um pouco atrasado e já ter que sair. Então, cumprimentar a deputada, a Dani Balbi, a senhora doutora da sua mandata, o deputado Flávio Serafini, vários amigos aqui na mesa. O que eu costumo dizer que é o meu chefe, o subsecretário de Ciência e Tecnologia lá da SECT, é o grande articulador da secretaria, principalmente com as universidades e com a Faperge, os magníficos aqui presentes, a nossa magnífica reitora, Cláudia, da UERJ, me mandando uma... Eu disse que a UERJ está entre as oito melhores universidades do Brasil. Mas eu, como tenho... Gosto de, apesar de ser da área médica, eu gosto de pensar em termos matemáticos, é a que tem a... Se pega a derivada, que é um dos estudantes que forem da área matemática, é a que tem o maior... O maior crescimento nos últimos dez anos. Então, dez, quinze anos, e me orgulho da Faperge ter contribuído muito para isso. É claro que temos também a maior universidade federal no Rio de Janeiro, ou seja, o estado do Rio tem realmente várias, não só universidades, estudos de pesquisa. Cumprimentar, então, também, além da Cláudia, o magnífico reitor Raul, amigo também, o Vinícius, que era presidente da NPG, e a minha amiga, que está aqui do lado, não estou esquecendo ninguém, não. Aí, caramba. A Lígia Bahia, imagina, está aqui na minha frente, minha amiga, enfim, de várias lutas. A última vez que estive mais tempo junto dela foi em uma banca de tese, que eu aprendi bastante. Então, enfim, estamos aqui. Acho que é um momento muito importante, por isso que corri para vir, e realmente é importante. Então, eu vou fazer uma fala bem rápida. A FAPES se orgulha de ter, no momento, nós temos da ordem de 8 mil bolsistas totais, que são bolsas, e também taxas de bancada, porque algumas bolsas têm taxas de bancada, como as bolsas de pós-doutorado, etc. E acho que me somo às falas anteriores, de que realmente quem faz pesquisa no Brasil são os pós-graduandos. E se alguém tinha alguma dúvida disso, a gente soube, há alguns meses atrás, que o país teve uma queda da ordem de 8%, 9% na produção científica. E a gente ficou buscando, pelo menos, quais são os motivos, será porque, se foi em 2022, será porque teve muita produção em 2021, talvez tivesse aumentado, etc. Mas há um estudo pela FAPESP, aliás, não houve queda de recursos no estado de São Paulo, e no Rio de Janeiro, em 2021, não é, secretário Edgar, subsecretário Edgar? A gente teve um, bateu no recorde de quase 700 milhões executados pela FAPESP. Infelizmente, caiu um pouquinho, por vários motivos, mas tem sido cumprido o orçamento da FAPESP, que são 2% da arrecadação líquida. E tem muito em função disso, que todos devem se lembrar, que em 2021, no final do ano, a FAPERG, por orientação do Conselho Superior e da Diretoria da FAPERG, deu um aumento de 25% nas bolsas de formação, principalmente mestrado, doutorado, pós-doutorado, pesquisador visitante, etc. Tem umas bolsas que são valores maiores, como mestrado, doutorado, nota 10, pós-doutorado, nota 10, e que esse ano acompanhamos, complementamos com os aumentos para acompanhar o reajuste, ainda que muito inferior, a gente sabe disso, inferior à inflação, já que não tinha aumento desde 2013, acho que 2012, 2013, a gente sabe que, pelo menos, houve um certo alívio. Então, quando eu fui procurado, aí fui procurado tanto pelo deputado Flávio Serafini, como pela deputada Dani Balbi, a gente fez as contas, a gente sabe que o nosso orçamento está apertado por várias razões. Uma delas, que é uma preocupação constante da FAPERG, é que, ao longo desses últimos quatro anos, nós fomos progressivamente ampliando, por exemplo, ofertas de bolsa de pós-doutorado. Então, a FAPERG hoje, só em bolsistas de pós-doutorado, todos os programas, temos cerca de 1.300 bolsistas. Então, isso, só para comparar, eu sou muito amigo do professor Galvão, ele pegou, ele tem um desafio grande pela frente, mas antes, em novembro do ano passado, ainda antes, ainda no outro governo, o CNPq tinha cerca de 500 bolsas, não pode uma agência estadual ter mais que o dobro das, vou falar aqui, mais, das bolsas federais. Então, claro que estamos, estamos um pouco apertados em termos de recursos, a gente fez uma avaliação rápida, olhando, tocando a questão da contribuição previdenciária, e achamos que vamos ter que apoiar, eu acho que seria uma maneira de, são recursos da ordem, pelas minhas contas, as contas rápidas, que seriam, não são poucos recursos, lembrar que tem algumas FAPs que não tem um orçamento, que seria o adicional que nós colocaríamos para esse benefício previdenciário. Então, é sempre bom lembrar que o que garante, aí eu falo isso, porque eu não sou político, mas o que garante o orçamento da FAPERG e a FAPERG ter essa missão de Estado é termos esses 2% da arrecadação líquida. Então, dizer que a FAPERG se junta às outras manifestações e apoiará, são recursos que sabemos que é importante que a gente não vire uma agência só de bolsas, é importante que a agência continue financiando projetos, mas acho que teremos que olhar e prever esses recursos, e eu acho uma reivindicação, não só uma reivindicação, acho que o projeto é extremamente justo, principalmente nós que começamos lá atrás, eu que fui bolsista, quase de pré-iniciação científica, eu fui da Petrobras, tive até a carteira assinada por alguns meses, depois entrei para fazer medicina, sou aluno de iniciação científica desde o primeiro ano, nada disso contou, agora estou tentando buscar o meu chamado pé na cova e estou tentando fazer as continhas, desculpe o termo, é o abono permanente, se a gente continuar, mas com esse nome horroroso, desculpe, mas, de qualquer maneira, eu acho que é o mínimo que a gente tem, não só pelo recurso, mas, principalmente, a gente dá importância àquilo que realmente é importante, então, são os nossos recursos humanos, são os nossos jovens, e que fazem e a gente quer que continuem fazendo a diferença, então, obrigado e parabéns, deputados. Professor Gerson, professor Gerson, aproveitando aqui a sua presença, primeiro, destacar a importância desse seu pronunciamento favorável, o professor Edgar também já tinha feito, são os dois representantes do governo, nos dá segurança para caminhar com esse projeto, a gente, inclusive, já solicitou que a Comissão de Constituição e Justiça paute esse debate também, a gente espera que aconteça nas próximas semanas. Mas tem uma dúvida que eu gostaria de sanar com o senhor, porque é importante a gente fazer aqui nesse espaço coletivo, na verdade, tem dois debates em curso sobre isso, um projeto, uma discussão que seria começar pelos pós-doutorandos e uma que seria pegar mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos. Quando o senhor fala que vocês fizeram uma avaliação, fizeram só referente aos pós-doutorandos ou a esse conjunto de pós-graduandos? Não, então, com relação àquelas contas da contribuição previdenciária, não, é assim, mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos. Ótimo. É claro que o peso maior fica em cima dos pós-doutorandos, mas esses a gente não pode também deixar de fora, porque a gente tem programas que têm bolsas por quatro anos e, geralmente, pós-doutorandos são aí na faixa dos... Muitos já têm famílias, crianças crescendo, etc., não faz sentido, mesmo tendo uma bolsa boa. Então, não, é, exato. A gente vai ter que apertar e aí continuar, quem sabe a gente não consiga, que 2% da arrecadação líquida, o senhor Edgar, é o mínimo, nada impede que o governo coloque um pouco mais. A Faperge tem contribuído de forma sempre muito positiva com vários de seus programas e com perspectivas reais em vários setores, seja, seja complexo industrial da saúde, seja agricultura, de contribuições para a melhoria da economia do Estado. Excelente. É sempre muito, muito bom ouvir o nosso querido Gerson, que há algum tempo vem dirigindo a Faperge e vem a conduzindo no sentido do aumento do investimento por parte do poder público, mas também daquilo que para nós é fundamental, repito, a mudança, a modificação da composição social dos e dois pós-graduandos no Estado do Rio de Janeiro, que impactam, inclusive, outras pesquisas, outros atores do desenvolvimento da pesquisa. eu queria só registrar que, em relação especialmente à Faperge, nós protocolamos aqui dois projetos de lei. O primeiro deles é aquele que permite com que o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Estado do Rio de Janeiro possa ter a sua composição de receita mais dinamizada e, portanto, permite com que, dentro dos parâmetros orientados para a preservação do bem público, esse fundo também receba doações da iniciativa privada, do setor produtivo, para que, inclusive, ele possa engordar e ser incrementado e também aprovamos uma lei que garante a descentralização do recurso. Na verdade, não aprovamos, apresentamos, esperamos aprová-la em breve, uma lei que garante a descentralização dos recursos no sentido da adoção do duodécimo para a Faperge. nós fizemos protocolar essa lei. Então, estamos muito atentas aqui à nossa mandata às necessidades da Faperge, entendendo-a como um ativo muito importante, na verdade, crucial para o desenvolvimento econômico, científico, tecnológico do Estado do Rio de Janeiro, na perspectiva também do desenvolvimento humano. E aí, eu já queria registrar aqui a presença do querido Rafael Almada, representando o Fórum de Reitores das Instituições Públicas do Estado do Rio de Janeiro, o Friperge, que é reitor do Instituto Federal de Educação e Ciência e Tecnologia aqui do Estado, convidá-lo para tomar assento. Agradecendo a sua presença e passar agora. Deputada, eu vou pedir licença, porque realmente estou indo para o... Hoje, aliás, temos uma conquista para o Estado do Rio de Janeiro, que é um instituto de pesquisas oceânicas, e eu me comprometi com a ministra que eu estaria lá. Então, vou pedir licença, peço muitas desculpas, mas eu acho que é por uma boa causa. É uma boa causa. Nós muito agradecemos muito. E queria pedir à professora Lígia Bahia que se manifestasse, por gentileza, agradecendo muitíssimo a sua presença aqui nessa nossa audiência pública. Boa tarde a todas, todos e todes. Eu sou Lígia Bahia, sou representante da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que é uma entidade velhinha, mas que está tentando se rejuvenescer. É uma tentativa, a gente nunca sabe, as instituições, elas também morrem, mas a gente está achando que não, até porque a APG está empurrando muito a gente para frente. Então, quem sabe, com esse empurrão, a gente vai conseguir sair do tubo. Mas, enfim, então, eu queria iniciar dizendo assim, muito obrigada, deputada Dani Balbi, pelo convite, muito obrigada, deputado Flávio Serafini, para a gente, assim, é uma honra enorme estar aqui nessa mesa com a magnífica, com a magnífica reitora, com magníficos reitores, com o Gerson, com o nosso representante dos reitores, do Fórum dos Reitores do Estado do Rio de Janeiro. E a gente, assim, acho que é pouco que a gente tem que falar, vou ser breve, mas, primeiro, saudar esse evento nesse Estado miliciano, e depois de tanta violência, a da violência que ocorreu em um congresso científico no Rio de Janeiro. É importante que a gente entenda que os três médicos assassinados, eles não estavam num lugar qualquer, eles estavam num evento científico nesse Estado, que é um Estado que cedia vários eventos científicos e que isso nos prejudique enormemente, não apenas pela arrecadação, mas nos prejudique enormemente, simbolicamente. Inclusive, todos os convidados estrangeiros, etc., ficaram horrorizados, inclusive, com a reação das autoridades estaduais do Rio de Janeiro, que tiveram, digamos assim, uma resposta absolutamente, absolutamente surpreendente, no sentido de é muito bom porque as pessoas se eliminam entre si, então assim estará resolvido o problema da violência. Então, não, nós sabemos que não e nós queremos, não queremos violência, nós queremos paz. A ciência, a ciência das mulheres, mas a ciência também pela paz, pela paz mundial e, sobretudo, pela paz no Estado em que a gente mora. queria, em segundo lugar, manifestar-se em nosso apoio e preocupação com a UERJ. A magnífica reitora da UERJ está aqui presente. Como bem disse o professor Gerson, a UERJ é uma universidade extremamente importante para o país, extremamente importante para o Rio de Janeiro e a gente precisa manter paz na UERJ. Então, é preciso, nesse momento, que a UERJ entra no processo eleitoral, etc., a gente quer e a gente vai apoiar a paz na UERJ, que haja consenso, que haja uma saída, que seja uma saída dialógica e não uma saída pela força, pela força, inclusive, pela força do dinheiro, pela força do dinheiro que, muitas vezes, a gente sabe que tem um dinheiro mal alocado, inclusive, nessa área de ciência e tecnologia. Então, a nossa luta, a nossa luta não é só pelos nossos benefícios individuais, é muito maior do que essa. É uma luta, de fato, pelo sistema de ciência e tecnologia nacional e pelo sistema estadual de ciência e tecnologia. Em terceiro lugar, a gente tem, assim, usado o termo as ciências, as ciências, não apenas a ciência básica, mas a ciência que eu faço, a ciência que o Vinícius faz, a ciência que a Natália faz, que é uma ciência não exatamente básica, a gente não está nos laboratórios, embora eu já tenha estado no laboratório, eu era também, eu também fui bolsista do CNPq e não pude contar o tempo de serviço, mas não é só essa ciência, é a ciência para a boa política. Então, são mais ciências, são muitas as ciências e a gente tem que falar disso o tempo todo porque há uma certa, continua havendo uma certa desvalorização das chamadas ciências não duras ou humanas ou o que quer que seja, que são as ciências nas quais, inclusive, as mulheres predominam. Então, há uma certa coincidência, mulheres, negros, negras, trans, há uma certa coincidência entre as ciências mais valorizadas e as ciências nas quais nós, mulheres, estamos, inclusive, ou seja, não só as mulheres, mas também os segmentos mais vulneráveis, mais vulneráveis da sociedade. Então, é preciso valorizar como outros países valorizam a ciência que é voltada, compromissada com a produção de boas políticas públicas, como é o nosso caso, então, que eu quero, inclusive, nos valorizar aqui. Bom, em quarto lugar, falar, então, finalmente sobre a pós-graduação porque, na realidade, não é a pós-graduação que cresceu, o que cresceu no país e, ainda bem, foi o ensino superior, não é? A pós-graduação é uma decorrência disso e a gente não pode esquecer e a gente está sempre favorável ao crescimento do ensino superior no país público, do ensino superior público. É porque, na realidade, quando a gente olha para a pós-graduação, a gente começa a olhar para o público, a gente começa a olhar só para o sistema público, mas a gente não pode esquecer das pessoas que jamais terão acesso a uma vaga na pós-graduação, pagaram uma nota horrorosa, pagaram muito dinheiro, para ingressarem em um curso privado que não vai dar acesso à pós-graduação. Então, a gente precisa mudar isso. A gente precisa mudar, a gente precisa publicizar o ensino superior no país que está entregue a grupos econômicos, a grandes grupos econômicos. Essa também é uma luta nossa. A gente precisa que haja acesso à pós-graduação para todos os estudantes, universitários que precisarem ter acesso à pós-graduação, assim como a gente sempre defendeu residência médica para todo mundo. Residência médica tem que ser universal, não pode ser funil. Nós, se a gente continuar com o funil, a gente continua num país extremamente antidemocrático, extremamente elitizado, extremamente branco. Isso embranquece, é isso que embranquece o país. O funil embranquece o país. E a gente não quer. A gente quer um país completamente diferente, completamente democrático. Então, essa também é a nossa luta. E é claro que a nossa luta é a luta pelos direitos previdenciários, mas não é porque as pessoas precisam só de dinheiro, as pessoas precisam de identidade, estabilidade, é muito mais do que dinheiro. E isso, o direito, o direito previdenciário vai conferir para os jovens ou para os não tão jovens uma identidade, um papel na sociedade, um papel que está segurado, porque o que acontece hoje na pós-graduação, muitas vezes, com assédio moral, na nossa época, eu nem achava, a gente nem sabia que existia assédio moral, vocês entendem? Eu fiz uma prova que uma vez perguntaram assim, mas você pode correr o risco de ficar grávida? Aí eu falei, posso, não é? Posso, não, então não passa. Era assim que era, a gente não tinha esse nome, assédio moral, mas existia. Então, assim, não é, eu acho que a gente precisa abrir isso, sabe? Não é pelo dinheiro, também é, e claro que dinheiro é muito importante, mas é muito mais do que isso, a gente quer uma identidade e a gente quer que os direitos previdenciários também sejam estendidos para toda a população, para quem trabalha com Uber, para quem trabalha entregando comida sem Uber de bicicleta, para quem, enfim, a gente quer uma previdência social para esse país. e a luta da PG, a luta da pós-graduação, ela tem que se conectar com isso, ela tem que se conectar com a cidadania. Eu quero só terminar dizendo que eu sou desse momento aí da luta dos residentes. E na luta dos residentes, a gente lutava, sim, pelos direitos previdenciários, mas lutava, por exemplo, para não ter prova de inglês difícil, que a prova de inglês difícil reprovava negros e negras. Então, não pode, olha só, a gente precisa, a gente precisa fazer alguma coisa, alguma coisa que signifique mudança, mudança radical no país. Não é só para quem está dentro, é para quem está fora. A gente conseguiu colocar um monte de gente para dentro, mas isso não é suficiente. É preciso que muito mais gente esteja incluída. É isso. Bom, posso falar um minuto antes que o Gerson, o Gerson prometeu para a gente uma bolsa para a SBPC para um estudante interessado, assim, nessa área de iniciação científica. A gente está muito agradecido. Já falamos com a Raíssa, a Raíssa já tem uma indicação. Só isso. Só isso. Professora Lídia, além da qualidade técnica das suas intervenções, de conhecimento de causa, de uma vida dedicada ao desenvolvimento científico e tecnológico, suas falas guardam sempre uma defesa radical, intransigente da ciência como motor para o desenvolvimento econômico e social a partir da inclusão. Então, é muito, muito bom ouvi-la aprendendo com a vossa senhoria e estando cada vez mais, portanto, reafirmado o compromisso da nossa mandata, mas com essa disposição, com essa energia que a senhora sempre traz. Muito, muito obrigada. E aí, queria passar agora para o professor Raul Ernesto Lopes Palácio, mas, antes, queria agradecer, inclusive, pelo papel que vossa senhoria tem desempenhado à frente de uma universidade que é tão importante, tão fundamental para aquilo que também é uma bandeira da nossa mandata e acredito que dá de dois parlamentares comprometidos com o ensino superior mais equânime e equalizado em perspectiva, que é a interiorização do fazer científico, da formação de quadros técnicos, do desenvolvimento econômico regional. Então, muito obrigada pela UEMFESI e pela condução que vossa senhoria tem dado a essa tão importante universidade. Obrigado, Dani. Obrigado, Serafine. Obrigado, representante da APG. A professora Lígia Bahia. Lá atrás está o meu colega lá junto com a gente, o meu querido Amada. Amada, obrigada, Cláudia. Obrigado, Igar. Gente, vocês não estão olhando, mas tem uma pessoa aqui que coloca um minuto para a gente. Então, eu vou ter que ser bem rápido no que eu quero falar, mas eu não podia aqui deixar de registrar, por exemplo, a presença da APG da UEMFESI, que ficaram quatro horas para poder chegar aqui. E esse é um dos problemas da UEMFESI, não? Nós estamos longe e nós não somos a otágua melhor universidade do Brasil, mas somos a quinta. Entendeu? Só para ter uma noção em relação a isso, nós não temos, talvez, o tamanho de outras universidades, mas temos resultados excelentes e os nossos resultados se devem principalmente porque não só a pesquisa, o que movimenta uma universidade são os estudantes. As universidades só existem para a presença dos estudantes. Se não, a gente talvez seria um centro de pesquisa, seria outra coisa. Mas os nossos estudantes são o objetivo de ser de uma universidade. E dentro desse grupo, a gente tem um grupo, gente, que trabalha com dedicação exclusiva. A gente tem um grupo que trabalha mais de oito horas. A gente tem um grupo que não tem férias. A gente tem um grupo que tem um nível de exigência em cima dele porque tem que ajudar a preparar congresso se não realmente não dá certo. Porque tem que fazer paper e, às vezes, não depende dele, senão do dinheiro que o orientador tem para poder pagar o paper. Tem que ter resultado porque tem um período de quatro anos e, se você não faz nos quatro, nos dois anos, aí perde a bolsa e você termina sendo, talvez, o patinho feio do processo ou alguém que não consiga fazer toda essa pressão em cima desse estudante. A gente tem um estudante que vive uma competição desenfreada individualista porque, no Brasil, não aprendemos até ganhadores coletivos. No Brasil, para quem ganhar é quem tem que perder. E essa disputa desenfreada dentro das nossas universidades faz com que os nossos estudantes se envolvam dentro disso e adoeçam. Hoje, aqui, não se falou do adoecimento que nós temos nos jovens que nós temos nos estudantes universitários, mas é uma preocupação muito grande de todos os reitores e reitoras que temos hoje no Brasil e, especificamente, no Rio de Janeiro. Deixar claro que só, a semana passada, eu mandei três estudantes para sua casa em São Paulo porque tentaram suicídio. E isso está acontecendo nas nossas universidades e acontece e muito dentro da APG. É bom isso, deixar bem claro aqui, porque, às vezes, a gente filosofia um pouco do processo e acha o processo um pouco bonito, mas eu acho que a realidade tem que ser colocada aqui. E esse estudante que a gente está colocando ganha um valor irrisório que foi melhorado, sim, foi melhorado no ano passado, mas ficaram realmente mais de 10 anos com valores, 10, 12 anos com valores desatualizados. E, quem saber, todos os que estamos nessa mesa passamos também por isso. Então, todos aqui sabemos do que estamos falando e da importância que tem que a gente dê direito para quem realmente merece. por exemplo, falou-se aqui da insalubridade. Quem tem mais direito que um estudante de pós-graduação que permanece o tempo todo no laboratório, às vezes, final de semana, quem tem mais direito que ele? A gente tem insalubridade porque trabalhamos com reagentes, porque temos problemas, enfim, é a vida toda dentro desse processo. Só que, em termos de intensidade, os estudantes de pós-graduação têm muito mais do que a gente, com toda certeza. Eu venho de uma família, e aí vou colocar um caso particular, onde a minha esposa fez pós-graduação e ficou grávida. E o orientador falou para ela, eu não te mandei a ficar grávida. Agora termina. E era uma excelente pessoa, mas, em relação a isso, era extremamente intransigente. Porque esse é outro ponto que não se colocou aqui, que é o respeito e a relação de trabalho entre orientadores e orientando. Nós passamos pela universidade há pouco tempo, eu diria que um mês atrás, um professor gritando no corredor, enfiando o dedo da cara em cima de uma das representantes da IBGE. Porque, simplesmente, tinha uma desavenência em relação a um processo. Coisa simples. Entendeu? Um minuto. Está tudo bem, eu vou dar um minuto. Então, pessoal, o que eu queria colocar aqui para vocês, dentro de todo esse processo, que todos aqui estamos muito cientes do que está acontecendo e da importância que tem esse processo. Eu só gostaria de colocar duas coisas. A primeira, a fonte pagadora falou que paga, então, está resolvido o problema. Essa primeira parte está resolvida. A segunda é que não só tem bolsa FAPEG, tem bolsa UINF também. E que a UINF tem recursos suficientes para poder pagar o mesmo que a FAPEG estaria pagando, a gente também vai pagar com toda certeza. E mais do que isso, na nossa universidade estamos fazendo levantamento para as mães que estão na pós-graduação e na graduação, para os filhos delas terem direito a almoçar no nosso restaurante universitário. Nós não temos creche, mas muito provavelmente a gente implemente, eu não, a próxima reitora, seja implementado algum tipo de auxílio, creche ou educação para os nossos estudantes, tanto de graduação quanto depois, para que possam ter as suas crianças dentro de uma escola e a gente poder pagar assim para que eles realmente se dediquem a fazer o que tem que fazer na nossa instituição. Então, queria deixar aqui todos esses registros, mas também deixar claro a necessidade da licença maternidade, a necessidade dos direitos específicos que têm alguns processos de trabalho e que não temos estudantes da pós-graduação. E deixar claro aqui, para finalizar, que sempre, sempre, vai ser desafiador defender a ciência num país onde a milícia domina o estado do Rio de Janeiro. Essa aqui é a grande verdade. Os diputados aqui me conhecem de vários anos, de viver aqui praticamente toda semana, e nos últimos anos tenho refutado muito disso, apesar de ser o reitor e tento resolver de fora, porque fico muito triste por ver a baixa qualidade, infelizmente, não a que temos aqui, ou felizmente não a que temos aqui, a baixa qualidade dos diputados do debate que às vezes se trava dentro das discussões lá embaixo no plenário. Então, queria deixar aqui também meu protesto em relação a isso e como realmente temos diminuído e muita qualidade e como faltam aqui realmente os diputados que não sejam apoiados pela polícia e que sejam apoiados pelo povo. Para finalizar, agora sim, o reitor finaliza várias vezes, deixando claro que não existe ciência e pesquisa sem estudante. Então, nada mais justo que a gente discuta os direitos que esses estudantes merecem. E como fala a professora, a professora Bahia, não é pelo fato só do dinheiro, é pelo fato do reconhecimento, porque quando um professor coloca o dedo na cara de outra pessoa, é porque está considerando que ele está numa condição inferior a dele. E dentro das universidades, todos temos que ser iguais. Muito, muito obrigada pelas suas colocações, professor Raul. E vejamos nós como os temas estão correlacionados. De fato, a natureza híbrida, imprecisa, daquilo que desenvolve a pós-graduanda nos laboratórios durante a consecução da sua pesquisa, fragilizam de tal modo, e articulado também com a estrutura engessada das universidades públicas no Brasil, que deixa as pós-graduandas e alguns pós-graduandos também, à mercê de todas as práticas de assédio que nós observamos, que são muitas, inclusive. Então, quando a gente caminha no fortalecimento do que é desenvolvido pelas pós-graduandas e pós-graduandos, no alargamento da cobertura de proteção social, que é o que a gente está tentando encontrar aqui, nós também, nesse mesmo movimento, garantimos um freio importante, aquilo que pode ser considerado um dos freios mais importantes contra essa prática nefasta, que é o assédio, que sofremos as pós-graduandas e os pós-graduandos. Muitíssimo obrigada pelas suas colocações, professor Raul. Gostaria de passar imediatamente a fala, agradecer mais uma vez o querido Rafael Barreto Almada e passar para as suas contribuições. Vou só me ausentar um minutinho, mas deixo aqui a presidência conduzida pelo deputado Flávio Serafim. Alô. Alô. Oi, estão me vendo? Então, está saindo. Bom, gente, boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. É um grande prazer poder participar desse momento e dessa audiência. Então, agradecer aos deputados Dani e Flávio pela disponibilidade e o convite de participar e cumprimentar que todos os meus amigos aqui de mesa, reitores, reitora e demais representantes eu acho que esse é um momento importante da gente alinhar algumas questões. Eu acho que muitas falas daqui traz algumas discussões extremamente importantes. Queria cumprimentar também todos os presentes, dizer da importância da gente pensar a pós-graduação como uma amplitude de formação, mas também atrelada a profissionais que estão buscando, além da capacitação, mas são profissionais que estão atuando também, muitas vezes produzindo sua pesquisa com o objetivo de capacitar, mas com resultado muito importante para a universidade, para os programas e para a sua formação também profissional. Nesse momento, além de falar como reitor do Instituto Federal do Rio de Janeiro, me foi incumbido aqui pelo professor Roberto, que é o nosso coordenador do Fórum de Reitores das instituições públicas do Estado do Rio de Janeiro, a falar também um pouco do Fórum. Ele, infelizmente, teve uma coincidência de agenda e não conseguiu estar presente aqui. E eu, como vice-coordenador desse Fórum, que também já tinha representantes aqui, Cláudio e Raul também já fazem parte desse Fórum, e tem fortalecido muito essa discussão desse Fórum, fazer uma discussão também das universidades estaduais, com as universidades federais e com a própria rede de educação profissional e tecnológica também, a gente tem se ajudado mutuamente. Eu acho que o Fórum, ele surgiu muito desse movimento que aconteceu no processo da pandemia, das dúvidas e das necessidades que as instituições de ensino tinham de tentar se inserir nesse contexto. Então, o Fórum surge, a gente foi tentando dar organicidade a ele, e hoje é um grande elo de fortalecimento das nossas instituições, porque a gente troca experiência, a gente chora os problemas também, e isso faz engrandecer as discussões das nossas universidades. Então, eu acho que essa troca, ela é muito sensível e tem gerado um resultado que, inclusive, o prêmio que a gente criou, o prêmio tem um foco exatamente para a pós-graduação, então, eu acho que o Fórum, ele vai se consolidando, a ideia é criar novos prêmios, novos incentivos, para a gente ter uma política de mapeamento de demanda, mapeamento de oportunidade, e tentar alinhar melhor as nossas ofertas, não só do ensino, dos cursos que a gente vai ofertar pelo Estado, mas entendendo essa verticalização de ensino, o estudante que pode fazer um curso técnico em uma instituição, uma graduação em outra, pós-graduação em outra, e a gente tentar mapear esses arranjos produtivos do nosso Estado e que possa fortalecer na conexão entre esses cursos. Falar da pós-graduação também, nesse momento que a gente faz essa discussão, principalmente desses dois projetos de leis que a gente vai estar tramitando aqui, nessa casa, é também compreender esse papel da pós-graduação. Acho que a associação já trouxe aqui muito da demanda que existe do pós-graduando, mas eu, como fui pós-graduando, e na época era uma das únicas fontes de renda que eu tinha, exatamente a bolsa do mestrado e do doutorado, a gente precisa entender também esse papel e importância desse profissional, porque muitas vezes a gente não percebe que esse pós-graduando, ele também, e eu acho que é isso a discussão principal que a gente precisa ter clareza aqui, sair com essa clareza, ele é um profissional consolidado, ele não está ali porque ele não conseguiu um espaço em outro lugar, não é isso, é por escolha, por opção, por vontade e por desejo também de fazer algo relacionado a uma linha de formação que ele identifica na universidade. Eu, na minha época, quando eu fiz mestrado, eu fui representante dos meus, dos alunos do programa de, eu fiz o programa de engenharia química da COP, da UFRJ, ali no PEC, e eu fui representante desses estudantes no mestrado e no doutorado, e a gente ainda não tinha uma organicidade, porque isso faz um certo tempo, mas a gente começou a ganhar organicidade exatamente na discussão dentro do programa de engenharia química da importância das discussões dessas demandas, e eu lembro que na época foi uma discussão muito grande, foi mais ou menos em 2005, e era uma discussão se a gente poderia, por exemplo, ser professor, substituto, professor em algumas instituições, e depois a gente conseguiu até reverter isso, que antigamente tinha um bloqueio, se você recebesse bolsa você não podia atuar como professor, e isso foi um movimento que a gente conseguiu reverter exatamente por entender que esse profissional, ele é um profissional alocado no mercado, acho que isso que precisa ficar bem claro. Outra discussão que a gente faz também, e aí eu acho que a Lígia traz uns pontos que eu referendo na minha fala, até para não ser repetitivo porque a plaquinha já subiu para mim, é para a gente entender esse contexto dentro das nossas instituições, porque a gente acaba vendo o pós-graduando não dentro desse contexto da verticalização, e a gente que fala de institutos, a gente pensa muito nessa questão da verticalização, o estudante faz curso técnico, graduação, pós-graduação, ele tem uma verticalização numa área do conhecimento, e aí se a gente não compreende isso, parece que a pós-graduação é menos importante nesse processo, e ela não é, ela tem um papel essencial nesse processo, fazer uma pós-graduação, é um direito, é uma oportunidade, e a gente não pode ver assim, ah, não, está fazendo porque, é por isso ou por aquilo, achar motivos que não estejam relacionados principalmente à necessidade também da gente gerar produção de conhecimento, e nesse contexto que a gente vive, principalmente no Estado do Rio de Janeiro, e as nossas universidades, porque isso é preciso ficar claro, a gente tem aqui no Estado do Rio de Janeiro uma situação muito peculiar de ter universidades federais estaduais, que são bem classificadas em alguns rankings de avaliação de produção, de geração de produto, de pós-graduação, de curso de graduação, isso também nos permite ter um potencial muito grande de pós-graduandos aqui no Estado do Rio de Janeiro, o que não acontece em todos os estados, a gente tem, até o fora é um pouco o resultado disso, a gente consegue mapear essa identificação e o quantitativo de estudantes que a gente tem fazendo os nossos cursos e isso tem um impacto muito positivo. Então, pensar isso, eu acho que essa discussão que inicia aqui, ela obviamente reverbera no Brasil inteiro, mas ela tem um foco muito grande e se consolidado, por isso que é uma oportunidade única nossa, se consolidado, a gente consegue ser um espelho de um movimento nacional para cada vez mais fortalecer a compreensão desse estudante e as oportunidades que a gente tem também de entender a pós-graduação também como uma oportunidade de inserção desses profissionais. Então, queria agradecer, desculpa pelo atraso, cheguei um pouco atrasado, mas estava ouvindo vocês, então, deu para acompanhar tudo aí e obrigado pelo convite, pela oportunidade. Bom, companheiros, companheiras, a gente agora vai abrir, então, para uma fala das APGs inscritas, começando pela representante da APG da Fiocruz, aliás, instituição da qual eu sou vinculado, sou professor da Fiocruz, licenciado para exercer aqui o meu mandato de deputado estadual, então, com prazer que eu quero chamar a companheira representante da APG da Fiocruz. É o Bruno Dizzi. É o companheiro. É o companheiro. Porra, falei que cheguei, foi a primeira pessoa que eu falei, Bruno, com a palavra. Muito bom, Bruno. Bom, boa tarde a todos, boa tarde à mesa, boa tarde, colegas. Acho que esse momento é um momento muito importante nosso, acho que, em primeiro lugar, em agradecer, primeiro, a abertura do espaço pela mandata, a acolhida pelo deputado Flávio, que isso é um momento de fortalecimento da nossa luta dos estudantes para a graduação das APGs do Rio de Janeiro. Eu acho que a nossa entidade nacional vem fazendo um trabalho, mas são esses momentos de luta especiais que unificam, que proporcionam esse encontro, que proporcionam a troca em uma maior articulação para conquistas efetivas. Queria trazer alguns elementos das falas da mesa da questão de o que significa, como o professor Alígia Bahia bem trouxe, a questão da identidade de ser um pós-graduando. Ser um pós-graduando ou uma pós-graduanda é um direito, acima de tudo, como o professor, como o reitor Almada falou. Tenho participado de alguns debates sobre a produção científica e vejo professores, docentes, interessados em estimular a produção científica, mas que esquecem que, antes de tudo, a educação é um direito garantido pela Constituição e tem que ser sempre reafirmado. Nos processos dos nossos cursos, muitas vezes, a gente fica refém de um certo produtivismo e esquecemos a dimensão primeira do direito. O colega Vinícius falou da questão que, hoje, muitas vezes, a pós-graduação não é colocada como um espaço de oportunidade. Uma coisa que tem ficado muito clara para mim é o quanto que essa luta nossa pela questão dos direitos previdenciários e amplio, pela ampliação de bolsas, que eu quero enxergar depois na questão da ampliação das bolsas CAPES, é uma questão de classe, é uma questão de organização da classe trabalhadora dentro do espaço universitário, dentro da produção de conhecimento. A nossa elite, ela já não estuda a pós-graduação há muito tempo no Brasil e, cada vez mais, nem a graduação fará. Cada vez mais, o espaço universitário público da universidade pública e também das escolas particulares será destinado e ocupado apenas pela classe trabalhadora, o que exige de nós ainda mais uma clareza política e luta pelos nossos direitos. Os direitos previdenciários são não apenas pela questão da remuneração, o que é válida, o que é um direito, mas também pela questão da identidade e pela questão de ampliação das possibilidades produtivas de nós, trabalhadores da ciência, trabalhadores e trabalhadores da ciência no desenvolvimento nacional. E, assim como a questão do direito previdenciário aqui colocada nessa audiência, eu queria trazer e ampliar esse debate para a questão das bolsas CAPES. Esse ano, a CAPES aprovou o direito à manutenção e ao acúmulo de bolsas, o que é uma vitória, mas que não será uma vitória se nós não lutarmos por bolsas efetivas universais para toda a pós-graduação. O que pode acontecer é essa grande vitória virar contra nós e estimular uma disputa desenfreada entre os estudantes. Enquanto antes eram poucos recursos que cada programa conseguia alocar e acomodar entre os seus estudantes que tinham o direito, agora todos terão e de fato têm o direito. Então, é necessário, acima de tudo, a ampliação das bolsas em busca de bolsas universais para a pós-graduação. Queria jogar essa proposta aqui ao nosso presidente da NPG, à nossa vice-presidente Ana Priscila e que a gente, todas as APGs, consigamos fazer o nosso fórum funcionar regularmente com diversos pontos, não só de lutas políticas, mas também de troca de conhecimento da produção científica. Muito obrigado a todos. Próxima APG inscrita é a APG da UENF com a companheira Karina. Só enquanto Karina vem registrar, Raul falou muito da importância e da qualidade da UENF que às vezes a gente esquece, que quem me sugeriu na época da elaboração desse projeto a construção dessa iniciativa foi um professor da UENF junto com estudantes de pós-graduação da UENF. A UENF que é uma instituição desde a sua criação é vocacionada para produção científica com professores com dedicação exclusiva, além de um arranjo obviamente de desenvolvimento regional, uma universidade que a gente tem que olhar mais, fortalecer mais, que é fundamental. Então, Karina, obrigado pela sua presença. Obrigada a todos e a todas pela oportunidade de estar aqui à mesa. Eu queria dizer que eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer o professor Raul como nosso reitor que sempre esteve com portas abertas aos alunos tanto da graduação quanto da pós-graduação isso tem sido muito importante para o crescimento dessa universidade e dizer também que o direito dos pós-graduandos nem na luta dos direitos previdenciários é, na verdade, um direito fundamental também, porque a previdência social é um direito fundamental para todos nós. Então, assim, eu acho que esse espaço de luta e de discussão dessas propostas é um espaço muito importante e é um espaço que demonstra que a gente está aí no caminho da busca e do fortalecimento do nosso Estado democrático de direito. E é isso que eu quero agradecer. Muito obrigada a todos. O próximo pesquisador a fazer uso da palavra é o Tiago José da APG da UF. Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Tiago José, sou doutorando no programa de Sociologia e Direito da UF. Também sou professor substituto do Departamento de Segurança Pública também da UF. Gostaria de saudar aqui a iniciativa da deputada Danibal, também do deputado Flávio, demais presidentes da mesa. Eu acho que esse debate é muito importante porque várias questões foram colocadas, principalmente como a questão da identidade quanto pesquisador, em mestrando e doutorando e pós-doutorando, principalmente, que eu acredito que o estágio pós-doutoral é fundamental no sentido de a gente evitar uma fuga de cérebros desses jovens doutores que se formam e encontro aqui um cenário sem nenhum tipo de perspectiva, sem nenhum horizonte a ser apresentado, onde continuar desenvolvendo a sua pesquisa e continuar ganhando a sua vida desenvolvendo essa pesquisa e que, muitas das vezes, o horizonte no exterior é o horizonte mais apresentável para essa pessoa que, com sorte, consegue isso, porque muitos jovens doutores hoje, terminando e defendendo a sua tese, saem da universidade sem qualquer tipo de perspectiva. E aí, pelo menos, a gente vai ter agora uma contribuição previdenciária para esse ano não ser um ano perdido. Mas eu acho que o colega da APG da Fiocruz foi muito feliz porque um debate que preincide a questão previdenciária é a própria questão da universalização do acesso a bolsa de pesquisa. Porque, como bem disse a professora Lígia, a dimensão da identidade ser um pós-graduando também está identificada de você, de certa forma, ganhar a vida sendo um pós-graduando. Porque eu não vou ter uma identidade quando doutorando, por exemplo, se eu tiver que correr de Uber, se eu tiver que advogar, se eu tiver que fazer qualquer outra coisa que vai concorrer justamente com essa dimensão de eu ter uma dedicação exclusiva à minha pesquisa e, principalmente, ser pesquisador por vocação. Por mais que muitos não admitam isso, acham a maluquice, alguns embarcam nessa loucura de você ser pesquisador por vocação. E eu acho que muitos debates que atravessam uma questão jurídica têm uma fronteira que é muito tênue entre o direito e o dinheiro. porque, muitas das vezes, a gente luta por direito, mas, na verdade, no final das contas, ao fim e ao cabo, a nossa luta é por dinheiro, porque o que nós queremos aqui é mais dinheiro para a ciência e tecnologia, mais dinheiro para os direitos dos pós-graduandos. E aí, já para encerrar, não podemos deixar de falar, como alguns aqui da mesa já salientaram, o estado de calamidade que vive o estado do Rio de Janeiro, que apresentou, na semana passada, um orçamento deficitário de 8 bilhões, mas, mesmo assim, com um orçamento deficitário, apresentou ainda um orçamento na qual prevê um investimento maior em segurança pública em detrimento de saúde, educação e ciência e tecnologia. E a gente sabe muito bem qual segurança pública está sendo financiada, como a gente já viu na manhã de hoje, na qual a operação que ocorreu na Maré, na Cidade de Deus, em outras comunidades, mobilizando tantos soldados, mobilizando tantos agentes, helicópteros e tudo mais para nada. Um sacrifício que não serve para nada. uma operação que vai vitimar muitas pessoas, provavelmente, eu não tenho notícia, mas, provavelmente, ocorreu hoje uma chacina e, simplesmente, não acontece nada. A gente já naturalizou o estado de chacina semanal que a gente vive na dinâmica de segurança pública no Rio de Janeiro hoje e é a segurança pública que está sugando o nosso orçamento com o discurso de uma guerra às drogas que, cada vez mais, capta mais recurso, suga mais o nosso orçamento e faz com que a gente não tenha aposentadoria. Então, não resolve a questão do crime, a gente fica sem bolsa e a gente não consegue encontrar nenhuma solução em relação a isso. Então, acho que o debate do direito previdenciário está vinculado diretamente ao debate do orçamento que está, na realidade, do estado do Rio de Janeiro vinculado a pensar um outro tipo de segurança pública, numa perspectiva não bélica, não policialística, mas a gente pensar outras soluções que vão para além de meramente um combate que só gera mais vítimas, vítimas e vítimas e não resolve nada. Gente, eu fui falando aqui, ninguém falou do tempo, mas acho que é isso. Muitíssimo obrigada ao Tiago José, representante da Associação de Pós-Graduandas e Graduandos da Universidade Federal Fluminense. E acho que as colocações do Tiago são importantes para que a gente enfrente um tema correlato, que é o ambiente institucional hostil. A segurança pública drena recursos da receita à disposição direta do Estado do Rio de Janeiro, uma vez que impacta negativamente a arrecadação, já que empresas que poderiam investir no aquecimento, na dinamização da economia, preferem se basear em outros entes da federação. Então, há um impacto significativo na arrecadação, na composição da receita do Estado do Rio de Janeiro e, obviamente, na necessidade de composição do orçamento público para enfrentar uma questão que, no nosso entendimento, deveria ser enfrentada de outras formas. Então, de fato, isso guarda correlação com a questão do desenvolvimento científico e tecnológico como um todo. Muito obrigada, Tiago, nesse sentido. E queria convidar a PG do IMPA, representada pelo Frederico Bianchini, para fazer suas colocações. Boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde deputada Dani Balbi por ter chamado, obrigado por ter chamado a essa audiência pública, a nós do IMPA, estamos aqui com muito prazer. Meu nome é Frederico, sou doutorando em matemática no IMPA, Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, para quem conhece. A gente está muito feliz porque a gente está podendo fazer contato com várias APGs e a gente está acompanhando aqui o debate de forma que está sendo muito bom. Eu queria trazer só algumas questões que são muito particulares do IMPA, relacionando com a fala do Vinícius, que ele falou que a gente vive nesse estado híbrido de a gente não é estudante, a gente não tem direito à assistência estudantil, ao mesmo tempo a gente não é reconhecido como trabalhador, a gente não tem direito trabalhista. E, no IMPA, isso acaba sendo bastante importante porque lá a gente não tem uma graduação, agora está se fazendo uma graduação. Então, a gente não tem assistência estudantil praticamente nenhuma. Então, por exemplo, lá não existe um refeitório, um bandejão, uma coisa que seja. Então, a gente sofre com o problema da alimentação dos pós-graduandos lá. A gente tem um vale alimentação, mas ele está aquém das nossas necessidades. Então, a gente, como APG do IMPA, que vem construindo um trabalho de reestruturação a partir do ano passado até que está findando o primeiro ano agora de trabalho, a gente fez um levantamento de dados lá e se relatou que 53% dos estudantes, a maioria de mestrado, fazem menos de três refeições por dia no IMPA. Então, para vocês verem como é a situação dos pós-graduandos que não tem assistência estudantil, não tem direito trabalhista, e a gente está aqui para somar essa luta. A gente queria agradecer de novo a luta da NPG pelo reajuste das bolsas, que foi muito comemorada lá no IMPA e dizer também que o reajuste não foi completo. Desde 2013, o nosso poder de compra caiu 75%, a gente teve um aumento de reajuste de 40%. Está faltando ainda mais reajuste para a gente e está faltando direito trabalhista. Então, é isso aí. Muito obrigado. Eu agradeço, Frederico. De fato, a luta é permanente pela recomposição integral das bolsas em paridade com a recuperação do valor de compras e a necessidade, portanto, de a gente fazer essa discussão à luz da discussão da natureza do trabalho desenvolvido pelas e pelos pós-graduandos. Queria, nesse sentido, convidar a PG da PUC-Rio, representada pelo Davi Zanon, para ter suas colocações. Obrigada, Davi. Boa tarde a todos os colegas. Boa tarde à mesa. Meu nome é Davi Zanon. Eu sou estudante de mestrado na PUC-Rio. Eu curso Engenharia Química, o mesmo curso que o Rafael. E o que eu vejo na prática é que eu e muitos colegas acabamos expostos a muitos reagentes químicos, acabamos expostos a trabalhar com o raio-x, por exemplo, e nós não somos reconhecidos como trabalhadores, sabe? Em um contexto que é totalmente, pode ser totalmente prejudicial à saúde. Então, eu acredito que esse espaço de debate, essa conversa, seja muito importante para tentar garantir esse tipo de direito, esse direito que fere nossa condição física, mas que também pode ser um problema financeiro, social, como o caso previdenciário. Eu nasci e cresci em Nova Iguaçu, longe para chegar na PUC, e quando você é um pós-graduando, você não recebe nenhum tipo de auxílio de transporte. Isso também é um problema muito sério, porque o valor é baixo e a gente precisa tirar do nosso bolso. e quando a distância é muito grande, por exemplo, nós precisamos ver lugares para ficar perto da universidade, porque a carga de trabalho é muito alta e os valores do aluguel no Rio são altíssimos. Então, isso também é um outro problema que é muito debatido entre os colegas da universidade. Isso quando a gente não fala de colegas estrangeiros que vêm sem condição financeira nenhuma de outros países da América do Sul e acabam tendo problemas de encontrar um lugar, de se alimentar, por conta desses valores absurdos que a gente tem aqui na capital. Por fim, eu queria dizer que eu fico muito feliz em poder participar de um ambiente de debate. É muito importante para a construção das nossas pautas. Assim como foi uma vitória no início do ano, o aumento do valor da Bolsa, eu acredito que esse contexto a nível estadual seja uma oportunidade interessante para depois a gente ampliar para o direito previdenciário a nível nacional. Obrigado. Muito obrigada, Davi, pelas suas contribuições. Queria convidar agora a comissão pró-APG da Universidade Federal Rural do Estado do Rio de Janeiro, representada pela Tainá Paulino. Oi, gente, tudo bom? Boa tarde. Alguém conta meu tempo aí, já que eu contei de todo mundo. Três minutos, está bom. Bom, eu estou na comissão agora pró-APG da Rural, faço doutorado em Ciências Sociais, em Seropédica, e acho que esse momento aqui da audiência é um momento muito valoroso da gente conseguir reunir as nossas forças e sair feliz pelo consenso que essa mesa tem em avançar na aprovação desse projeto de lei para garantir direitos previdenciários de trabalhistas para os estudantes da pós-graduação. Eu, como mãe, fiquei muito feliz pelo projeto da UENF e por já saber que na UERJ os bolsistas de pós-graduação têm direitos ao auxílio creche, uma coisa que deve ser implementada em todas as universidades. Não só para os estudantes que ficam gestantes durante o processo da sua pós-graduação, mas também os que já entram tendo filhos e filhas, porque sabemos a dificuldade que é. E a importância ainda mais para essas mulheres e para esses homens dos direitos previdenciários, porque nós sempre falamos da sobrecarga, que é o cuidado com as crianças. E, além da pós-graduação, além da gente não conseguir legislar sobre o trabalho que não é visto, o trabalho invisível, como a gente diz, a pós-graduação também é ainda uma tripla jornada, quadrupla jornada que a gente enfrenta no nosso dia a dia. E, aqui no gabinete da Danibalbe, a gente produziu alguns projetos de lei que eu acho interessante trazer aqui para que todos nós saímos daqui com essa informação. Um deles é a criação de uma política afirmativa para mães e pais de crianças da primeira infância nos processos seletivos das bolsas. Porque, por exemplo, na FAPERJ já existe uma flexibilização no tempo de contagem dos artigos para você conseguir garantir a pró-ciência, a bolsista cientista do nosso Estado, porque a gente sabe que você vai pedir os cinco últimos anos de contribuição de pós-graduandos que foram gestantes recentemente, você vai ter uma lacuna no nosso LATES que atualmente está lá colocado licença maternidade, mas que isso não se reverbera rapidamente em artigos produzidos ou não. E, durante a pandemia, a gente viu o quanto diminuiu a produção acadêmica das mulheres, principalmente porque não conseguiram fazer sua pesquisa com as crianças dentro de casa. E o outro projeto, até também indo na linha de algum dos palestrantes da mesa, é sobre o assédio nas universidades, porque, realmente, essa relação, eu acho que teve uma época que a gente entrava na pós-graduação e era assim, se você for bom, você vai sair com uma tese, sair com uma dissertação e aí, sim, você tem um futuro na academia. E eu acredito que isso está mudando, mas muda pouco e muda devagar, principalmente nos pós-graduações de excelência. A gente sabe que aquele programa de pós-graduação que tem bolsa para todo mundo, às vezes, o assédio moral é ainda mais intenso para os estudantes que são do programa. Enfim, a gente sempre recebe casos também sobre isso. E nós fizemos um projeto de lei também que institui uma política de enfrentamento ao assédio sexual e outras violências praticadas contra mulheres nas instituições de ensino do Estado do Rio de Janeiro. Sabendo que o perfil mudou e essas mulheres e homens que entraram fruto da política de cota nas universidades, que mudou a cara da universidade e por isso muda a cara da pós-graduação, têm uma outra vida, uma outra realidade e precisam ser respeitadas para que façam produções, sim, de excelência, que têm a ver com as suas vidas, com as suas jornadas e com a sua capacidade de contribuir para a ciência do nosso Estado. Obrigada, Jair. Queria agradecer a contribuição da Tainá Paulino nesta audiência pública, mas também na nossa mandata, que é fruto, inclusive, dessa nossa articulação com o movimento de pós-graduandas e graduandos, sua contribuição é essencial. Queria dizer que, só para a mandata, mas numa perspectiva mais ampla, para a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Então, muito obrigada, Tainá, e passo imediatamente a palavra para a Natália Trindade, representando a APG da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Muito obrigada a todas as pessoas presentes. Saúdo à mesa em nome da minha deputada, Dani Balbi, porque eu poderia falar de cada um, que eu sou completamente apaixonada, que estão aqui na mesa. De cada um, eu tive um contato de alguma forma. veio da UERJ, onde eu aprendi sobre o movimento de pós-graduandos e agora eu posso dizer que a UFRJ colhe um pouco, bastante até, dessa experiência, onde a gente tem avançado muito nessa luta por direitos. E eu queria aqui contribuir, endossando a fala de todos os meus colegas que passaram aqui, que representam as APGs, mas eu quero falar sobre perspectiva. vamos falar sobre o que eu espero agora nesse lugar da APG da UFRJ, que está em processo eleitoral, inclusive, é importante colocar aqui. Espero continuar e a gente exercer o bom trabalho que a gente tem feito, mas pensar coletivamente com as demais APGs e com a NPG o que a gente pode colocar. Eu pensando aqui também enquanto diretora de direitos da NPG. O que eu gostaria de apresentar para a mesa? é o apoio ativo, de forma ativa, para que nós venhamos a realizar, no início do ano que vem, o primeiro encontro de pós-graduandos do Estado do Rio de Janeiro. Eu acho que tem uma iniciativa formidável, que é o Fórum de Reitores, que precisa ser fortalecida e que eu acho que a gente precisa reverberar para esse lugar dos pós-graduandos, porque, diferente dos universitários da graduação, eles têm uma União Estadual dos Estudantes, histórica, mas nós não temos uma entidade estadual porque a nossa dinâmica é diferente. Mas o Fórum das APGs ele é constituído para dar conta, mas nós precisamos desse apoio para que todos aqui que falaram e os outros que chegarão nesse processo, a gente possa consolidar e aí pedir o apoio não só do Fórum, que também está se apoiando, dos deputados, mas também dos reitores aqui presentes, dos demais, da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, da FAPERJ, que não está mais aqui, mas para a gente refletir esse lugar do encontro, da troca, porque tem um ponto que eu acho que é fundamental e a gente conversou com a PG da UENF sobre isso, a gente ficou muito tempo conversando sobre, que é a importância de um censo da pós-graduação do Estado do Rio de Janeiro. A gente entende que a pós-graduação do Rio de Janeiro está calcada principalmente na área da saúde e multidisciplinar, só que a gente olha para as necessidades do Estado, para os locais de trabalho, para os postos de trabalho, você até encontra postos de saúde, mas você tem dificuldade de encontrar postos que abarquem o pós-graduando, o pesquisador multidisciplinar. porque o nosso Estado está profundamente atrelado à sua economia ao terceiro setor, ao comércio, onde nós pesquisadores, futuros trabalhadores, vamos trabalhar. Isso é fundamental para a gente falar sobre valorização da pós-graduação, porque nós queremos ser reconhecidos como trabalhadores não apenas para receber auxílio. As pessoas podem achar que é só pelo dinheiro, mas não é apenas pelo dinheiro, é sobre futuro, é sobre a escolha de uma carreira. não dá para esperar abrir concurso, não dá para esperar as universidades particulares acreditarem, mudarem a visão delas sobre a importância de mestres e doutores. Nós precisamos urgentemente encontrar a vocação econômica desse Estado e contar com os pós-graduandos, contar com as APGs para fazer isso acontecer e desenvolver, de fato e de direito, o Estado do Rio de Janeiro de forma sustentável, social, que é a coisa mais importante para que o nosso povo avance junto com a construção científica do nosso Estado. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Natália, o seu compromisso com a nossa mandata, com as pós-graduandas e os pós-graduandos, enriquece sobremaneira a condição dos nossos trabalhos aqui. Muito, muito obrigada. E queria estender a palavra para alguém que tem alguma colocação que não foi contemplada da plateia, no caso, lembrando que a gente tem um teto, então queria que as inscritas e os inscritos fossem breves, mas é importante que nós ouçamos toda a comunidade científica que vem aqui, valorizemos as contribuições, depois retornamos à mesa. Boa tarde. Eu me chamo Luiz Ventura, sou aluno da COC, lá da Fiocruz, na Casa de Oswaldo Cruz. Atuo diretamente no mestrado de divulgação da Ciência, Tecnologia e Saúde. E meu objeto de estudo é a Ilha Grande, o SEADES e o Ecomuseu. Então, primeiramente, gostaria de me identificar aqui a professora Cláudia. Uma dúvida que eu tenho com relação a esse pré-projeto, essa proposição, é com relação às bolsas FAPERG. Eu tenho uma certa intimidade com a UERJ, até porque eu já fui bolsista para a UERJ, e é uma bolsa de nível técnico. Terminei minha graduação e, logo após, como biólogo formado, atuei a nível profissional usando uma bolsa, sendo contemplado por uma bolsa pro-tech da FAPERG, junto com a UERJ. Como é que fica essa inclusão de outras bolsas que não são bolsas de iniciação científica, bolsas PIBIC, dentro dessa proposta? E, antes de tudo, queria agradecer a presença do IOC e de outras instituições aqui da Fiocruz. Muito obrigada. Então, não havendo mais oradores inscritos, eu queria retornar à mesa para que a gente faça os encaminhamentos. Queria solicitar, então, a contribuição dos... uma breve contribuição dos nossos participantes aqui, passando imediatamente a palavra para o deputado Flávio Serafim. Primeiro, agradecer à deputada Dani Balbi de me permitir falar primeiro nesse retorno. Tentei ouvir atentamente aqui todo mundo, mas eu estiquei demais o meu horário, tenho um outro compromisso agora, que eu vou precisar me retirar. Então, vou até responder rapidamente aqui ao meu colega lá da Fiocruz. Na verdade, não é um pré-projeto, é um projeto de lei que está tramitando há quatro anos aqui na casa, que ele ainda pode ser muito modificado e aperfeiçoado para abarcar todas as preocupações que a gente tenha. Então, por exemplo, o professor Raul, magnífico reitor da UEMF, trouxe para a gente que a UEMF também tem bolsas próprias, mestrado e doutorado, e pós-doutorado, que é importante que já estejam contemplados no projeto para que a UEMF também possa fazer esse pagamento aos seus bolsistas. E a gente, no caso, também pode incorporar outras modalidades. Essa foi a discussão inicial que a gente fez na época que a gente fez a audiência pública aqui no ano de 2019, quando eu presidi a Comissão de Educação, a gente realizou uma audiência com a presença das associações pós-graduando, de reitores das universidades, pesquisadores, e o projeto culminou nessa versão que a gente apresentou e que eu distribuí algumas cópias. Mas o debate vai continuar aqui na Assembleia Legislativa. Eu já solicitei ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça que ele seja pautado, ele tendo admissão de constitucionalidade, ele segue, inclusive, para a Comissão de Trabalho para que ele seja fruto de discussão mais aprofundada, possa sofrer aperfeiçoamentos, etc. à luz do debate hoje aqui, eu já pensei em algumas mudanças. Uma delas é essa de incorporar bolsas que a UENF, que, porventura, a UERJ ou a Faietec também possam ofertar, e também podemos ver outras modalidades de bolsa que tenham esse caráter de ser para mestrandos, doutorandos ou pós-doutorandos, que estejam nesse mesmo escopo, que esse é o recorte que a gente combinou de dar e tem um acordo até aqui, para que possam ser incorporadas, dentre outras. No início da audiência da minha primeira fala, inclusive, citei a questão da contribuição previdenciária, foi uma interpretação que a gente fez do que hoje a legislação previdenciária prevê, que a gente, inclusive, está disposto a mudar, tendo consenso, não sendo necessário ter contribuição do estudante, para a gente é melhor, é o cenário ideal, porque a gente está falando de um cenário de desvalorização da remuneração acumulada, então, a gente quer, obviamente, uma ou bem, um percentual, por mais que seja baixo, você também está reduzindo. Então, se a gente avançar para um entendimento que há constitucionalidade em um Estado arcar integralmente com isso, isso também é alterado ao longo da tramitação do projeto. Então, da nossa parte, contem com o nosso apoio, contem com a nossa luta, fiquei muito feliz de saber dessa audiência que a Comissão de Trabalho estava convocando, porque, coincidentemente, eu me reuni com o presidente da FAPERJ há poucas semanas para fechar um acordo com ele. Ao redor desse conteúdo, ele deu o apoio, aí eu conversei com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, conversei com alguns deputados que têm influência nessa área da ciência e tecnologia, e, aí, solicitei a inclusão em pauta na Comissão de Constituição e Justiça. Então, contem com a gente, vamos estar trabalhando junto para caminhar o mais rápido possível para que a gente tenha direitos garantidos aos pós-graduandos do Estado do Rio de Janeiro e a gente avance no fortalecimento da produção científica e tecnológica. Quem transforma a realidade somos nós através do nosso trabalho. Isso, o nosso trabalho é precário, a realidade que a gente está produzindo é marcada por isso. A gente tem que romper com a precariedade para, de fato, fortalecer a ciência e tecnologia no nosso Estado. Então, Dani, parabéns. Parabéns a todos os pós-graduandos que estiveram aqui, a todos os gestores da ciência e tecnologia aqui do nosso Estado e que a gente consiga avançar nessa luta que é fundamental. Obrigado. Queria agradecer demais a colaboração sempre pronta do excelentíssimo deputado Flávio Serafini, não só por conta da convergência de ideias, também por conta da centralidade da pauta, do entendimento de que algumas questões são urgentes, mas pelo trato urbano e democrático que nossa mandata sempre recebeu do mandato do deputado. E queria, então, passar a palavra para a querida Cláudia fazer as suas colocações. Eu vou começar dizendo que eu nunca vi um cumprimento de feliz aniversário tão afetuoso e tão lindo quanto o que você fez com o Flávio Serafini. Foi lindo de ver. Dani, nós estamos há um ano da eleição, a que passou e que te elegeu, e você já mudou essa casa. eu acho que a tua força, a tua sensibilidade para olhar as demandas altera. A Lígia Bahia saiu daqui preocupada com o ERD porque, de vez em quando, um deputado que não tem a dignidade do cargo que tem entra na nossa universidade armado. Mas, toda vez que ele entra armado, e agora tem outros amiguinhos que entram armados, ele sai sem nenhuma outra arma ser apontada para ele, ele sai com a força da autonomia universitária. Então, a minha gratidão à Lígia e a minha gratidão à sua mandata. Você sabe que eu tenho um amor especial por você. A gente, além dos cargos, a gente é gente e desenvolve afetos. Mas você já transformou essa casa. Eu quero dizer, alguém aqui está fazendo, o objeto é a Ilha Grande, dois rios. Quero dizer que só está lá preservado, e o nosso secretário acompanha, porque a Oeste está lá. Foi a coragem de uma outra reitora, Nilceia Freire, em aceitar, junto com o Hésio Cordeiro, que garante aquele espaço que é terra de Caissara preservada. E quero deixar uma última mensagem. Que a APG não recue um passo nessa luta e que as pessoas aqui também não dêem um passo atrás. Sabe por quê? Toda vez que começar vão dizer que não tem condição, que não é possível, que não está na lei, que não tem fundo público. A UERJ, hoje, tem 9 mil estudantes cotistas, bolsistas, tem bolsas cotistas no colégio de aplicação e na pós-graduação. Hoje, a UERJ é mais brasileira, hoje, a UERJ é maior, hoje, a UERJ é melhor. Nós já colocamos na rua, nos últimos 20 anos, 14 mil e 800 profissionais da medicina, do serviço social, da pedagogia, das engenharias. e toda vez, toda vez que uma mulher preta ou um homem preto sai formado de medicina da universidade, como é a UERJ, que é a melhor faculdade de medicina do Brasil, ela se relaciona de uma forma mais digna e mais afetiva com o seu povo que chega na sua emergência ou na maca. Toda vez que a gente faz uma defensora pública, um promotor, ele ouve diferente a mãe que chega chorando porque seu filho foi atingido pelas tais balas perdidas. Toda vez que a gente tem um assistente social numa delegacia de mulheres preta, ela olha para o povo preto diferente. Então, essa revolução exige investimento público. E, quando nós começamos com as cotas, nós abrimos a possibilidade de sermos maiores, melhores, mais democráticos, mais inclusivos. Não falta fundo público, pode faltar vontade política, mas isso eu tenho certeza que a APG, a mandata da deputada, a mandata de outras deputadas, do deputado Serafine, e nós que estamos aqui nessa mesa, não vamos, não vamos deixar que nos enganem de novo que não tem dinheiro. Dinheiro tem prioridade ou a questão de escolha. Um beijo para todas, todos e todos. Eu vou abrir um congresso, deputada, eu vou abrir um congresso agora na UERJ, por isso eu tenho que ir. Um beijo grande para você. que bom te ouvir, Cláudia, que bom ver você. A Cláudia tem um compromisso sempre muito vivo com a popularização da fase científica, da formação. que bom sabê-la, que bom sabê-la atuante, presente. Muito obrigada, Cláudia. Eu é que agradeço pela comissão. E queria passar também, então, a palavra para o doutor Edgar, para que faça as suas colocações. Gostaria de parabenizar a deputada por esse evento. Eu acho que tudo aquilo que é voltado para o fortalecimento da ciência, dos estudos científicos no país, deve ser prestigiado e valorizado. E eu espero que o debate que começou hoje tenha frutos positivos para os pós-graduandos e para a comunidade científica e para a própria existência e continuidade do Programa Nacional de Pós-Graduação e das atividades de pós-graduação. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui e reitero meus parabéns à deputada e à Assembleia Legislativa. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, professora. Queria, então, passar a palavra para o professor Raul Ernesto. Bom, eu não sei falar com esse nome, tenho que tirar daqui. Assim fica melhor. Bom, pessoal, de novo, boa tarde a todos e todas. A gente tem que pegar agora quatro horas de volta até Campos, então, eu vou ser rapidinho. primeiro, algumas coisas que eu acho que a gente deveria fazer a continuação. A gente pedir uma reunião com o presidente Rodrigo para ver se a gente consegue que parte da PG, a Dani, enfim, talvez a gente também esteja um presente com ele para a gente conseguir que aquele projeto de lei do Serafim e o projeto de lei de vocês seja tramitado o mais rápido possível e para isso seria importante que toda a comunidade que está aqui hoje se faça presente talvez nas galerias algum dia para poder acelerar todo esse processo é a única forma de a gente conseguir as coisas aqui na lei. Eu queria trazer uma preocupação em relação ao fundo de combate à pobreza que está acabando este ano e que é muito importante para as universidades porque muitas dessas bolsas são pagas também com o fundo de combate à pobreza e é bom a gente também estabelecer uma discussão, um debate em relação a um fundo que está acabando e que pode ser realmente renovado e que deveria ser renovado. Para finalizar agradecer o convite agradecer a presença de todos enfim e deixar aqui talvez a única solução para depois o que vem depois e o que vem depois é o fortalecimento das universidades e só através de concurso nas universidades públicas é que a gente vai ter a continuidade de todo esse pessoal que a gente está formando para que possa ingressar como professores e pesquisadores na nossa instituição e ter uma efetiva vida laboral após sair da pós-graduação. Muitíssimo obrigada professor queria passar a palavra ao querido Rafael Almada Alô Oi também quero só agradecer esse momento tão importante a gente aprende tanto também eu acho que ouvir também os pós-graduandos eu acho que é extremamente importante eu acho que esse alinhamento da associação ela também fortalece então eu acho que a gente está num caminho certo de pensar essas estratégias de fortalecer cada vez mais reconhecendo esses direitos reconhecendo as possibilidades que a gente tem e eu acho que a discussão estadual ela se fortalece muito a gente eu acho que essa proposta Dani que a gente inicia uma discussão até também a proposta do Flávio eu acho que dá para se pensar uma estratégia de fortalecer para que a gente possa não ter dúvidas da estratégia e não ter dúvida daquilo que a gente vai conseguir aprovar então eu acho que essa audiência ela fortalece esse sentimento de melhor alinhamento para que a gente possa ir diretamente nos debates nos questionamentos que possam existir para que a gente consiga fortalecer os bons argumentos que a gente tem e que está expresso nessa audiência então essa audiência só nos fortalece de instrumentos para que a gente faça a defesa desses argumentos que vão fazer caminhar aqui no âmbito do Estado e digo sempre a gente sempre reverbera positivamente o Estado do Rio de Janeiro quando a gente faz uma ação muito estratégica e essa ação ela é estratégica para reverberar muito mais a nível nacional com possibilidade de reverberar em outros estados então eu acho que a gente está no caminho certo a gente não pode perder essa mobilização contem com o Instituto Federal do Rio de Janeiro contem com o Fórum de Reitores das Instituições Federais Públicas que a gente está aqui para contribuir e o que tiver de demandas que a gente possa fazer discussões técnicas também no âmbito das nossas instituições como as complementações que o Raul e a Cláudia já colocaram a nível estadual também contem com a gente a gente está à disposição obrigado Rafael repetir aqui obviedade mas elas às vezes precisam ser ditas sua contribuição à frente do Fórum de Reitores do Estado do Rio de Janeiro é gigante agradecer demais o compromisso dessa entidade com a nossa luta com a bandeira dos pós-graduandos com o fortalecimento dos mandatos dos mandatos populares aqui da casa muito obrigada queria passar então a palavra para o querido Vinícius representando a Associação Nacional de Pós-Graduandos obrigado deputada aqui nas considerações eu acho que primeiro eu acho que a gente sai daqui com pelo menos três não três encaminhamentos mas pelo menos três debates consolidados o primeiro da importância da gente se organizar politicamente eu acho que se não fosse a organização política da NPG juntamente com as APGs em provocar o mandato da Dani a gente não teria um espaço tão rico aqui de debate então fica esse ensinamento para a gente também levar inclusive para os nossos colegas de universidades e aí inclusive aproveitar chamar todas as APGs para participar do 45º CONAP que é o Conselho Nacional de Associações de Pós-Graduandos que vai ocorrer do dia 17 a 19 de novembro no Recife vai ser um momento justamente da gente debater política de pós-graduação de ciência e tecnologia para o próximo período inclusive já estender esse convite a Dani Balbi para que possa estar lá com a gente no dia 18 para apresentar juntamente com outros deputados o seu projeto de lei porque a gente vai fazer um painel com todos os deputados envolvidos que estão de fato lutando pelos direitos dos pós-graduandos um segundo é que a gente eu acredito que tem um consenso aqui da ciência ser uma condutora das transformações sociais inclusive uma perspectiva de que a ciência precisa também entrar enquanto roteiro de combate à criminalidade em combate às milícias aqui no estado do Rio de Janeiro porque a gente só vai conseguir transformar de fato a sociedade quando a educação e a ciência e tecnologia possam ser de fato investimento público do estado e um terceiro aqui ponto que eu acho que é muito importante é um avanço de um consenso sobre os direitos previdenciários para os pós-graduandos porque há pouco tempo atrás quando a gente passava em sala falando disso alguns professores não apoiavam a ideia tinham muitos representantes da comunidade acadêmica e científica que não apoiavam a ideia inclusive do próprio reajuste das bolsas e a gente conseguiu um consenso em torno disso e hoje nós temos um consenso dessa necessidade dos direitos previdenciários e essa audiência demonstrou que sim nós temos um consenso aqui no estado do Rio de Janeiro para trazer o que precisamos agora é ter uma decisão política da alerje uma decisão política do governo do Rio de Janeiro e uma decisão política do governo federal para que isso seja cumprido e nós não estamos pedindo a mais a constituição brasileira ela garante em seu artigo 218 que o estado precisa criar condições especiais para aqueles que se dedicam a ciência e tecnologia e a própria constituição do estado do Rio de Janeiro fala que o estado vai apoiar e vai incentivar tanto a formação de recursos humanos quanto também a produção científica e o que a gente falou aqui é justamente isso a gente não pede mais além a gente pede justamente garantir o que a constituição do Brasil e a constituição do Rio de Janeiro eles já falam inclusive numa perspectiva para que a gente possa aí mitigar a perda de talentos que a gente tem hoje na pós-graduação porque se a gente fala que a ciência pode ser um rumo para transformar o Rio de Janeiro e o Brasil sem dúvida nenhuma quem vai construir esses rumos são os pós-graduandos porque eles estão ali diariamente construindo a produção científica no Brasil e aqui também no Rio de Janeiro e muito obrigado parabéns parabéns a NPG parabéns Vinícius parabéns Ana Priscila parabéns a todas e todos que fazem parte da rede de proteção das dois pós-graduandos da rede articulada do movimento em defesa da pós-graduação no Brasil passando então para os encaminhamentos da nossa audiência pública anotei alguns o primeiro deles é o fortalecimento ficou negritado na fala do Vinícius o fortalecimento da campanha de mobilização tocada nas universidades públicas e privadas para que a gente possa sensibilizar e promover um calendário construir um calendário de promoção dessas mobilizações que de fato impactem os agentes tomadores de decisão envolvendo obviamente os movimentos sociais como seu protagonismo assegurado aqui no âmbito da Assembleia Legislativa queria acatar a solicitação do professor Raul que a gente possa fazer um multirão também de conversa não só com os líderes de partido mas também com os presidentes de comissão especialmente presidentes da comissão de constituição e justiça dessa casa para que pautem o projeto queria só nesse sentido pontuar algumas questões em relação ao nosso projeto a questão da seguridade social das proteções ao trabalho às trabalhadoras e aos trabalhadores é competência federal do legislador do parlamento em nível federal que é bom de certa forma para garantir uma certa equidade de implementação nos entes federados ocorre que a lei 8.212 de 91 inclusive instrumento regulatório da situação das trabalhadoras e dos trabalhadores especialmente no que se refere a rede de proteção de assistência social e contribuição previdenciária o INSS coloca a obrigatoriedade de custeio para o segurado que faz a opção de ingressar como contribuinte previdenciário pelo sistema do INSS e nesse sentido isso demite outras competências solidárias de participarem como é o caso do patronato dos empregadores de participarem com a contribuição referente à alíquota que a própria legislação prevê e para além disso cria se a gente avança nesse projeto sem observá-lo na sua especificidade contemplando as suas minúcias cria uma obrigação orçamentária para o governo do estado do Rio de Janeiro que diante do cumprimento estabelecido pelo regime de recuperação fiscal pode argumentar a inconstitucionalidade do projeto então o que nós criamos ouvindo a associação nacional de pós-graduando justamente para dirimir essa questão e prever os embates que a gente teria ou os embrólios desarmar a possibilidade de não aprovação e de rechaço do nosso projeto a constituição do abono pela Faperg o abono seria não vinculado à situação direta de segurado ela seria o reconhecimento da necessidade de recomposição da bolsa uma vez que o segurado já faz a opção pela segurança do INSS então assim a gente entende que dá um verniz jurídico mais resguardado para a nossa proposição e queria mais uma vez então agradecer a associação nacional de pós-graduando que nos brindou com essas soluções fortalecendo inclusive o papel da mandata que é justamente servir a população e alguns segmentos queria enfim também encaminhar aqui o nosso fortalecimento e deixar o compromisso da mandata de no momento de adequação do orçamento estadual dotar orçamento para a construção do censo das pós-graduandas e dos pós-graduandos no Rio de Janeiro muito à luz do que colocou a Natália e pensar obviamente sempre na recomposição do quadro de pessoal e enfim na realização de concursos públicos o que também é impactado pelo regime de recuperação fiscal que o Rio atravessa nesse sentido registrar a valorosíssima atuação de algumas deputadas e deputados dessa casa que fortalecem as nossas mandatas que se fortalecem mutuamente em relação à frente estabelecida na semana passada para renegociação da dívida do Estado com a União que pode em perspectiva melhorar a nossa situação financeira fiscal orçamentária e também garantir portanto realização de concursos públicos robustecer o orçamento e fazê-lo direcionado para a atenção das demandas daqueles que mais precisam de nós não sei se eu deixei alguma coisa para trás acho que eu consegui contemplar as colocações de todas e todos queria mais uma vez agradecer aos movimentos sociais organizados que ocupam a mandata que se apoderam da mandata porque a mandata não é minha a mandata é nossa entendendo-a como instrumento de transformação radical da realidade que é para isso que se destina muito obrigada e nada mais havendo a tratar declaro encerrada esta audiência oportunidade capacita Mandarin que é o livro em que é aqui é Obrigado.